Seja muito bem-vindo ao canal dos melhores audiobooks na voz de Rachel Cabral. Assim como este canal contribui com o seu desenvolvimento, curta, se inscreva, comente e compartilhe, porque assim somos impulsionados a ir muito mais longe, trazendo o que há de melhor nesse universo do desenvolvimento pessoal. Gratidão por seu apoio e companhia. Hoje, fazemos parte de um verdadeiro batalhão do bem. Nada disso seria possível sem o YouTube, você e sem os autores que eternizam seus aprendizados em livros nos dando acesso a tudo isso graças à fidelidade aos seus propósitos. Sempre que você ouve uma dessas obras, você é enriquecido muitas vezes por elas, mas quando você ouve e lê simultaneamente, seu aprendizado é muito maior. Além de honrar o autor quando compra o seu livro físico. É por isso que aqui no nosso canal, na descrição dos vídeos, você encontra o link para adquirir o livro físico. E agora, antes de mais nada, bora para o audiobook da semana? De Napoleon Hill, autor do best-seller mundial Pense e Enriqueça, com mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo, mais esperto que o diabo. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, se não como experiências meramente temporárias. Napoleon Hill. Pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número um da América, que após 30 anos de pesquisa, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas, e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Por Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça. Capítulo 1 Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que eu havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final de minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Ele então disse, A sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o tempo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo. Mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início, e geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização através de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo O Outro Eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive meu primeiro contato com aquele Outro Eu que o Sr. Carnegie o havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de dois pontos cruciais da minha vida. Mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal Eu. Mas isso é impossível, visto que ela ocorreu através de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses dois pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma, que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu através dos dois pontos cruciais da minha vida. Resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu, porventura, tivesse em tornos monetários através de canais de negócios, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente da publicidade do curso de extensão LaSalle da Universidade de Chicago. Tudo correu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e, então, me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão Laceu. Logo, me tornei presidente da CIA de Doces Betsy Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas, como uma parte da escola de negócios Bryant & Strangton. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte da Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever, saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos sob a direção pessoal do presidente Wondrow Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Holy, Regra de Ouro, na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase meio milhão de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro de 3.156.000 dólares. Alguns anos depois aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como esta com menos do que 500.000 dólares de capital. A revista Golden Holy e eu estava destinado a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia 10 dólares para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de seis meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30.000 dólares. O sucesso em termos financeiros estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-me a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não a tinha encontrado. Pelo menos, essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Isso acontece no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei-os todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase dois meses, sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Carnegiel havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha o sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas quando de repente me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando a uma frequência muito alta. Então meus nervos aquietaram-se, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e enquanto isso ocorria recebi um comando do meu interior que veio na forma de um pensamento tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse, chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou seguindo a sugestão de Kernigal. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus três filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com o sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição. De uma vez por todas, você somente achará alegria ajudando outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia através de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela. Justamente devido a este direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. A dúvida aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser assim chamada, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir e acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando aos eventos passados, agora sob a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Por quase três meses, trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a faculdade de negócios metropolitana em Cleveland, Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez eu sabia que não poderia achar a felicidade neste tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras. Falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal, para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton, estava sentado o Dom R. Mallet, responsável pela publicação de Candondale News. O Sr. Mallet ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite, que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Mallet planejava renunciar ao cargo de chefe de publicação do Daily News, para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 1926, o Sr. Mallet foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. Na manhã seguinte à morte do Sr. Mallet fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria uma hora para sair de Canton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de uma hora, mas se eu esperasse mais tempo eu provavelmente iria dentro de um caixão. Minha associação com o Sr. Mallet havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de uma forma direta à exposição que ele vinha fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de uma hora, mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência, que força homens a pensarem. Pela primeira vez na minha vida conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária, mas esta preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite e quando saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco. Mantinha destravada para a ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e com cuidado escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo eram tudo o que a minha mente experimentava dia e noite. A emergência que eu encarei fora desastrosa por dois motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a minha mente para sair desse estado mental. Mas como os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gasto a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris procurando aqui e lá pelas causas do sucesso e me achando agora neste exato momento mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassadas. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante. Porque eu estava palestrando por todo o país em escolas e faculdades e para organizações de comércio tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso enquanto aqui estava eu incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Estava certo de nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez em que me olhava no espelho notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. E eu havia começado a tomar um lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. Os criminosos que assassinaram o Sr. Mallett foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia possuído. Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Carnegie. Estava rapidamente me tornando indiferente não apenas a mim mesmo, mas pior ainda. Começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente no outono de 1927, mais de um ano após o incidente de Canton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes que qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo. Existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido esta frase mil vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo. Mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu em minha mente com tal força que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei o que o Sr. Carnegiel dissera sobre este outro eu. Neste momento, lembrei-me que ele havia dito que eu descobriria este outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência. Quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando. Inconscientemente, parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento, me dei conta de que esta grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente, eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão que se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres de seus destinos, os capitães de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca a havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo, resoluto e destemido. Com este pensamento veio uma mudança na química do meu ser que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento, estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando este pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saldei, eu não sabia o que ou quem, e fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia, de início, uma atitude boba, mas, enquanto eu estava lá de pé naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia, Não havia nenhuma forma de explicação e qualquer tipo de modificação de ordem. Tão logo a recebi, caminhei de volta para casa. Fui para a cama e dormi profundamente com uma paz de espírito tal que não experimentava havia mais de um ano. Quando acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem à Filadélfia. Minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar oito volumes de livros a um custo de 25 mil dólares? Eu me questionei e instantaneamente ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido. Você agora está seguindo ordens em vez de ficar fazendo perguntas. O seu outro eu estará no comando durante toda esta viagem. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir à Filadélfia, algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado 50 dólares e ele emprestará para você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, seguia as instruções. Quando pediu dinheiro ao meu cunhado, ele disse Claro, certamente eu vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar 100 dólares. Agradecia a ele e disse que 50 dólares seriam o suficiente. Sabia que não bastava, mas esta era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir e foi exatamente isso que fiz. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para a Filadélfia. Se ele soubesse tudo o que havia se passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris. Meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando ignorar o desafio e seguir as instruções. Nesse momento, novamente, o meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Com um pouco mais de 40 dólares no bolso, que era o que restava do meu capital, parecia mais um suicídio financeiro quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto. Ou devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou pedir a melhor de todas as suítes. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em dois dias. Obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel, e me conduziu até o elevador como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência para comigo. Meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de me mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza que eu era, porque nenhum homem no estado mental em que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles com os quais, porventura, entrasse em contato. Tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas um dólar. Comecei a estimar quanto seria a minha conta do hotel até o final da semana. Quando então meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que conduzisse a minha vida a partir daquele momento como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, este outro eu me deu ordens que seguia a risca durante o período da minha estada na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos que apresentaram a minha mente com tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram desta forma. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há duas noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico e a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ela não conhece limitações, não possui medos e não conhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu motivado pelo medo não está morto. Ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e você assim ficará a salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa você deve saber que a entidade fé que agora está no comando do seu corpo não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar através de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos pela maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Este outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente 25 mil dólares. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzidos a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você o reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido em uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer por seu livre arbítrio, precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi. Por isso, ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada duas noites antes enquanto eu caminhava na escola na West Virginia. Capítulo 2 Um novo mundo se revela para mim Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, consegui enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora haviam me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os 25 mil dólares de que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Mas eu chegar ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela, minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente dois dias e duas noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei meus olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert L. Pelton apareceu em minha mente. E com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor na revista Goldie Hunley, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Meriden, Conecute, e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente e com os olhos fixos na parede por alguns segundos disse, Eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado, uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele que os levou para Meriden. Eu não perguntei a ele o que o fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa no mundo. Meu outro eu se sai bem. Três meses após o dia que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente e minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referentes à venda dos meus livros alcançou a quantia de 850 dólares. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores desta área da indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis, seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis que naquela época era propriedade e dirigida por E.O. Power. Eu visitei o Sr. Power, expliquei-lhe o meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda deste treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos próximos três meses até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento, fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim. E isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e por sua vez sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não possui precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre, sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Enquanto isso, sinceramente espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu e que essa descoberta os guie, como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotado por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu, ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entendo o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo e então fez renascer uma fé dentro de mim através da qual eu tive o privilégio de ajudar a dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica de véspera de Natal em 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola na West Virginia e lutei aquela terrível batalha contra o medo. mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei nessa experiência. A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é este outro eu mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade. Quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição se analisar da luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que de certa forma mais do que compensaram o sofrimento. Estes dois resultados o sofrimento e o conhecimento ganho dele foram inevitáveis. A lei da compensação a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos através de derrotas temporárias com certeza não tenho meios de saber. Mas contudo que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que este outro eu tomou conta de mim venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que por certo não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada medo estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas. se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. O valor de dar antes de tentar conseguir Tenho plena certeza de que nenhum esforço que nós possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços mas a mesma virá de uma fonte ou outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios deste outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado nesta conclusão ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria através de um ponto de vista que não estava correto. eu preferiria sim estar errado e feliz a estar certo e infeliz mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com o meu outro eu serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise além disso serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito o que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu essa riqueza felizmente não pode ser medida em termos materiais ou financeiros porque ela representa muito mais do que isso riquezas materiais e financeiras quando reduzidas aos seus valores líquidos são mensuráveis em termos de saldos bancários saldos bancários não são mais fortes do que bancos esta outra forma de riqueza da qual falo é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração quando rezo meu outro eu ensinou-me a concentrar-me nos meus objetivos e a esquecer do plano que deve ser atingido não estou sugerindo que objetos materiais devam ser adquiridos sem planos o que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração colocando o caso de outra forma não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte a realização do objetivo da nossa oração minha experiência com oração ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração através de um meio natural e material o plano deve ser transmutado através de uma ação de alto esforço eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada mesmo que em menor grau pelo medo um novo meio de orar desde que me tornei íntimo de meu outro eu minha forma de orar modificou-se eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades agora rezo antes da dificuldade quando possível eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo mas para ser merecedor de tudo que já possuo acho que este meio de orar é melhor do que o antigo a inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços fiquei maravilhado quando primeiro tentei este plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava por exemplo descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas eu era abençoado com toda a liberdade que desejava tanto do corpo quanto da mente nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte descobri que a felicidade o maior de todos os objetivos do ser humano era minha de qualquer maneira com depressão econômica ou sem depressão econômica por último descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho quanto para pedir mais bênçãos pode ser útil para cada leitor deste livro fazer o inventário de seus ativos intangíveis tal inventário pode mostrar que existem ativos que não possuem valor alguns sinais que nós subestimamos o mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico trazendo junto consigo preocupações dúvidas indecisões e principalmente medo parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza a observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares que o sol continua mandando seus raios de luz e calor provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia que a água continua a correr da sua nascente na montanha que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos que após um movimentado verão vem o inverno de calmaria que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo a observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé não sou um profeta mas posso sem falsa modéstia predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças não confunda a palavra crença com a palavra desejo as duas não são a mesma coisa todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras materiais ou espirituais mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e por sua vez a crença transmuta-se em realidade e é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo a mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes não há escapatória desse fato isso é literalmente um fato tenha muito cuidado com o que você deseja de coração porque por certo será seu a fé é o começo de toda grande realização se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse toda conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza ele encontrou-se com o fracasso temporário por mais de 10 mil vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza até que finalmente ela cedeu para ele porque ele acreditou que conseguiria e mais importante ainda continuou tentando até que conseguiu a resposta Edison descobriu mais dos segredos da natureza eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior no campo da física do que qualquer outro homem que já viveu isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu eu ouvi isso da boca do próprio Edison mas mesmo que eu não tivesse ouvido as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro uma oração é uma expressão do pensamento algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar funcionar ou não minha concepção do outro eu que tenho tentado descrever é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita o modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração o estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para um sexto sentido através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos cinco sentidos o desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda e ele é na verdade uma estranha força que vamos assumir é um anjo da guarda que pode abrir para você sempre que quiser a porta para o templo da sabedoria o sexto sentido é a experiência mais próxima que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre e ele aparece dessa forma talvez porque eu não entendo exatamente o método pelo qual esse princípio funciona o que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem que essa infinita inteligência converte ramos em árvores faz com que a água escorra dos montes em resposta a lei da gravidade faz a noite após o dia o inverno após o verão cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa bem como o relacionamento entre si essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais tenho este conhecimento porque eu experimentei por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal uma vez por ano com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar e também para calcular quanto progresso se é que tive algum fiz durante o ano capítulo 3 uma estranha entrevista com o diabo enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo você reconhecerá a partir da breve descrição que dei da história da minha vida o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público você entenderá também após ler a entrevista com o diabo porque a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal antes que você comece a ler a entrevista eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo e lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar este trabalho do diabo começou com a crise de 1929 através daquela feliz virada na roda da vida perdi 600 acres nas montanhas de Catskill meus rendimentos foram a zero o Harriman National Bank onde todos os meus fundos estavam depositados quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro antes que eu notasse o que estava acontecendo me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderiam suportar enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder me mudei para Washington a cidade onde comecei o trabalho após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie quase o quarto de século antes parecia que não havia nada que eu pudesse fazer exceto sentar e esperar tudo o que eu tinha era tempo após três anos de espera sem resultados tangíveis minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza este pensamento veio até mim uma noite enquanto eu estava dirigindo meu automóvel em frente ao memorial de Lincoln sobre o rio Potomac dentro da sombra do Capitólio com isso veio outro pensamento o mundo havia experimentado uma crise sem precedentes através da qual nenhum ser humano tinha o menor controle com essa crise veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta uma vez mais eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria a qual eu havia pronunciado centenas de vezes toda a diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente qual se há alguma eu me perguntei foi a vantagem de uma crise mundial para mim quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia fiz a descoberta mais chocante da minha vida descobri que através de alguma estranha força que eu não entendia eu havia perdido minha coragem minha iniciativa tinha sido desmoralizada meu entusiasmo havia enfraquecido pior do que tudo isso eu estava envergonhado em me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação porque lá no fundo do meu coração eu sabia ou pensava que sabia que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e consequentemente mudar a situação desesperadora na qual me encontrava enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento o diabo devia estar dançando de felicidade afinal ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando enquanto eu estava sentado em frente ao memorial Lincoln revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes um pensamento feliz chegou até mim na forma de um plano de ação definido o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença a qual eu estava preso na entrevista com o diabo a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada é exatamente a mesma força que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise é a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos a essência desse novo pensamento que veio para mim era esta apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoas equivalentes que realizações notáveis em todos os passos da vida vem através da aplicação do mastermind a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo apesar do fato de eu ter entendido o poder do mastermind eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força eu estava trabalhando como um lobo solitário em vez de associar-me com outras mentes superiores uma análise vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler alguns irão perguntar após terminá-la você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista responderei da única e mais honesta maneira que poderia dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação seja lá o que ele fosse real ou imaginário é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista a questão realmente importante é esta a entrevista contém algumas informações que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo se ela possui esse tipo de informação não importa se está contida na forma de um fato ou ficção então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa eu não tenho a menor preocupação quanto a real fonte da informação ou quanto a real natureza do diabo cuja história fantástica você está prestes a ler estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso na forma que mais se encaixou na minha natureza eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo de tal forma que eu posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão isso é suficiente para mim então passo a história desta entrevista para você para que seja lá de qual maneira consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ela lhe possa trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe se você quiser minha honesta opinião pessoal eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser agora vamos analisar a sua estranha confissão após forçar a sua entrada na consciência do diabo o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar com questões que ele não poderia deixar de responder aqui começa a entrevista com o diabo pergunta eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras você está pronto para a entrevista senhor diabo resposta sim estou pronto mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito durante esta entrevista você se dirigirá a mim somente como sua majestade pergunta com que direito você exige tal respeito real resposta você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza pergunta você tem prova do que está afirmando resposta sim tenho provas em abundância pergunta no que consiste as suas provas resposta consistem de muitas coisas se você quer respostas você se dirigirá a mim como sua majestade algumas coisas você entenderá outras não para que você entenda meu ponto de vista descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas tem de mim e de onde eu habito pergunta esta é uma ótima ideia sua majestade comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física resposta minha aparência física bem meu querido senhor humano eu não possuo um corpo físico um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar tal como vocês criaturas humanas o carregam ao longo da vida eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que tem medo de mim também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo pergunta ah eu entendo o que você está querendo dizer você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você não haveria mundo nem estrelas nem elétrons nem átomos nem seres humanos nada não é isso resposta verdade você está absolutamente certo pergunta bem se você ocupa somente metade da energia e da matéria quem ocupa a outra metade resposta a outra metade é ocupada pela minha oposição pergunta oposição o que você quer dizer com isso resposta a oposição é o que vocês humanos chamam de Deus pergunta então você divide o universo com Deus e é isso que você está dizendo resposta não é o que eu estou dizendo isso é um fato antes do final desta entrevista você entenderá porque as minhas afirmações são verdadeiras você também entenderá porque elas têm que ser verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece muito menos criaturas humanas como você eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo pergunta mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas você mesmo disse quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo se não é você resposta eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo por outro lado me vanglorio disso o meu negócio é representar o lado negativo de tudo incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos de que outra maneira poderia controlar as pessoas a minha oposição controla o pensamento positivo eu controlo o pensamento negativo pergunta como você assume o controle das mentes dessas pessoas resposta ah isso é fácil eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço pergunta você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana resposta para ser claro eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano os instrumentos que uso também são inteligentes pergunta vai em frente me descreva seus truques inteligentes sua majestade resposta um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos controlo o espaço que elas ocupam os seis medos mais afetivos são o medo da pobreza da crítica da perda da saúde da perda do amor da velhice e da morte pergunta qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle sua majestade resposta o primeiro e o último pobreza e morte em um momento ou outro durante a vida amarro as pessoas através de um deles ou até de ambos planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá esperando-as no portão de entrada da próxima vida esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade é claro que não posso punir ninguém exceto na própria mente dessa pessoa através de alguma forma de medo mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana pergunta sua majestade você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos resposta a história é muito longa para ser contada em poucas palavras tudo começou há mais de um milhão de anos quando o primeiro homem começou a pensar até aquele momento eu tinha um controle sobre todos os homens mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle até este momento eu tenho me saído muito bem tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição pergunta o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos isso está certo resposta isso não está certo mas está correto pergunta me conte mais sobre o mundo em que você vive resposta vivo onde quer que eu escolha o tempo e o espaço não existem para mim sou uma força que para descrever melhor para você deve ser considerada como energia meu lugar físico favorito conforme lhe falei são as mentes das pessoas controla uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano a quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente conforme já lhe falei não posso sob nenhuma hipótese controlar uma pessoa que pense pergunta você fala da sua oposição o que você quer dizer com isso o meu oponente controla todas as forças positivas do mundo tal como o amor a fé a esperança e o otimismo o meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo as forças que mantém a terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle como você pode ver não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas prefiro controlar as mentes humanas pergunta onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém resposta adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes 98 de cada 100 que voltam para o meu plano vindo do plano da terra são assumidos por mim e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo estou constantemente trabalhando preparando as mentes das pessoas antes da morte de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano pergunta você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas resposta tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas enquanto elas ainda estão no plano da terra a minha maior arma é a pobreza eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim outro grande aliado meu é a doença um corpo doente desencoraja o pensamento aí então tenho milhares de trabalhadores na terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares independente de raça credo ou religião pergunta quem são os seus maiores inimigos na terra sua majestade resposta todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos homens tais como Sócrates Confúcio Voltaire Emerson Thomas Paine Abraham Lincoln e você também não está me fazendo nenhum bem pergunta é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas resposta conforme já lhe falei a pobreza é sempre minha aliada porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens alguns homens ricos servem a minha causa enquanto outros me atrapalham muito dependendo da forma como esta riqueza é utilizada a fortuna do grande Rockefeller por exemplo é uma das minhas piores inimigas pergunta isso é interessante sua majestade você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras resposta o dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo a doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes o medo da doença só perde para o medo da pobreza o dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação de vestuário e habitação esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades lugares onde meus aliados favoritos são encontrados está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócios a conduzirem suas empresas pela regra de ouro e isso não é bom para minha causa pergunta o que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno você os controla também resposta bem eu posso responder essa questão somente com sim e não corrompi as mentes desses jovens os ensinando a beber e a fumar mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos pergunta você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa resposta você pode não saber mas os cigarros quebram o poder da persistência eles destroem o poder da resistência acabam com a habilidade de concentração eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes de forma mais efetiva você sabia que tem milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam dois maços de cigarros por dia isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo seu poder de resistência um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes hábitos 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 vêm em pares em trios em quartetos qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente dessa pessoa o hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência como também desencoraja a persistência além de enfraquecer outras relações humanas pergunta nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição sua majestade mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba resposta eu estou orgulhoso dos meus números milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito incluindo cada membro da família garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais irmãos mais velhos e irmãs pergunta quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas o cigarro ou a bebida resposta sem hesitar eu diria o cigarro uma vez que eu consigo que um jovem junte-se ao clube de dois maços por dia não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação pergunta sua majestade quando comecei esta entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso resposta a sua desculpa é aceita mas você não precisa se preocupar milhões de pessoas já questionaram o meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem não peço que ninguém acredita em mim prefiro que as pessoas tenham medo de mim não sou um mendigo consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza e sim da minha oposição pergunta sua majestade por favor me perdoe se eu estiver sendo rude mas eu não seria capaz de olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça porque se aproveita de pessoas inocentes sempre tive o conceito errado a seu respeito eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo que você torturava suas almas somente após a sua morte mas agora vi pela sua própria confissão que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na terra o que você tem a dizer em relação a isso? resposta eu consigo o que quero exercendo o autocontrole não é tão bom para minha causa mas sugiro que você me emite em vez de me criticar você se auto-intitula um pensador e você realmente é pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as suas próprias emoções pergunta bem vamos nos afastar desse assunto de personalidades vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito por favor vamos em frente me conte quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana qual sua arma mais poderosa exatamente agora? resposta essa é uma questão difícil de responder tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso exatamente neste momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente é o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado usei este instrumento para trazer a guerra mundial de 1914 também o utilizei para causar a crise econômica de 1929 e se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim neste momento eu estaria controlando cada homem mulher e criança neste mundo você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos pergunta sim estou entendendo quem não entenderia você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência resposta ah não eu uso as mentes de pessoas de todas as classes na verdade prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas pergunta estou interessada no bem estar de todas aquelas pessoas que você descontrolar por isso desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes quero uma confissão completa portanto comece com seu truque mais ardiloso resposta isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio mas eu não tenho o que fazer acalme-se colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de corrimãos seus poderão se defender de mim capítulo 4 alienando-se com o diabo pergunta diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas resposta se você me forçar a revelar esse segredo isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta terra e ainda milhões que estão por nascer eu lhe imploro que me permita passar por esta questão sem respondê-la pergunta então sua majestade o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana isso está certo mesmo resposta certo para mim não está mas é verdade você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante por milhões de anos dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem esta confissão você não tem compaixão? onde está o seu senso de humor? você não sabe brincar? pergunta pare de enrolar e comece a confessar quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria? quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? logo você que pune pessoas inocentes utilizando-se dos seus medos e ignorâncias o meu verdadeiro negócio aqui se é que se pode chamar assim é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes resposta a arma mais poderosa que possuo sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental primeiramente falarei sobre o princípio do hábito através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas operando através desse princípio estabeleço gostaria de poder evitar o uso desta palavra o hábito de alienar quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto ela se dirige diretamente para as portas do que vocês seres humanos chamam de inferno pergunta descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa resposta a melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam enquanto aquelas que não pensam ou pensam no mínimo possível são as chamadas alienadas um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas a sua mente ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo o alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso um alienado emite muitas opiniões mas elas não são suas a maior parte delas provém de mim o alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro e esta é a principal razão de porque eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente pergunta acho que compreendi bem o que é um alienado diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência comece-me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa resposta o controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido manipulando a mente dos seus pais algumas vezes vão ainda mais longe e preparam o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física então conforme você pode ver tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa pergunta sim vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos resposta como já afirmei ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas fornecendo a ela todas as fraquezas dos seus ancestrais você chama esse princípio de hereditariedade física após o nascimento uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los é aí que entra o princípio do hábito a mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos um por um entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente a completa e absoluta dominação pergunta diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas resposta aqui vem um dos meus mais sábios truques entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus os mais úteis para mim são medo superstição avareza ganância luxúria vingança raiva vaidade e preguiça através de um ou mais destes consigo entrar em qualquer mente em qualquer idade mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas nove portas então estabeleço hábitos que mantenham essas portas abertas para sempre pergunta estou começando a entender os seus métodos agora vamos voltar para o hábito de alienar-se conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas resposta como disse antes faz com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante sua juventude eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida aqui pega a maioria das pessoas tal como os hábitos aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas pergunta entendo faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se resposta bem meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais professores e instrutores religiosos capítulo 5 a confissão continua pergunta se esta sua confissão parasse exatamente aqui todas as suas afirmações seriam perfeitas mas felizmente para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido a sua confissão esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através dos seus medos e superstições lembre-se sua majestade a sua confissão recém começou depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria é a verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais porque elas contêm a verdade você não teme a oposição de nenhum indivíduo pois sabe que será por um breve período de tempo mas teme a verdade você tem medo da verdade e nada mais pois a verdade lentamente mas de forma definitiva vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo sem a arma do medo você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano isso é verdadeiro ou falso? resposta não tenho alternativa se não admitir que o que você disse é verdade pergunta agora que nos entendemos vamos em frente com a sua confissão mas antes de nós continuarmos aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? resposta sim, é verdade eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? pergunta há poder na repetição eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis de tal forma que as suas vítimas possam ler esta entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você esse é um dos meus pequenos truques você aprova o meu método? resposta você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso ou poderia? pergunta estou fazendo as perguntas e você está respondendo vá em frente agora e confesse porque você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas as quais eu intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão resposta estou sem poderes para influenciar ou controlar você simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos você sabe que controlo somente os alienados que se negam a usar as suas próprias mentes você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na terra e não no mundo que vem após a morte e você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia e que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos por último você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar e esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela até aí senhor humano essa confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico pergunta este último dardo foi desnecessário o tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade a verdade sim esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa agora vamos continuar com a sua confissão o que é de errado com o princípio da bajulação você usa você ou usa ou não resposta se eu uso obviamente a bajulação é uma das minhas armas mais úteis com este instrumento mortal eu fisgo os peixes grandes e os pequenos pergunta a sua admissão me interessa vá em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação resposta eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar estou avisando antes de eu responder em detalhes que se você publicar as minhas respostas você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça pergunta eu assumirei a responsabilidade prossiga resposta devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação pergunta essa é uma admissão considerável vá em frente com a sua confissão e não desvida o assunto da bajulação sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas resposta a bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas a vaidade e o egocentrismo há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas em algumas pessoas essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se a melhor de todas as cordas é a bajulação a bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres algumas vezes na verdade frequentemente mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual ensina o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres a bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado não alienados não são facilmente alvos da bajulação inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde seu uso é possível porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação pergunta você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação como eu já disse a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação pergunta com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação resposta idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação as pessoas respondem a ela de uma forma ou outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte pergunta através de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas resposta através da sua vaidade digam a mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem pergunta qual a forma mais efetiva em fisgar os homens resposta egocentrismo com E maiúsculo diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico depois disso você sabe o que acontece pergunta todos os homens são assim resposta não dois a cada cem homens possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele mesmo com uma faca de açougueiro pergunta como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens resposta pelo amor de Deus homem tenho que desenhar o método dela para você você não possui imaginação pergunta assim tem imaginação suficiente sua majestade mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação vá em frente conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos resposta este é um truque diabólico das mulheres mas considerando que você está pedindo a informação neste momento não tenho escolha se não revelá-lo as mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em primeiro na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil segundo na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semi-cerrada hipnotizando os homens pergunta isso é tudo que há no mundo da bajulação resposta não essa é apenas a técnica aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca o tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca em vez disso ela vende a ele o seu próprio egocentrismo pergunta isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens resposta essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano pergunta isso me leva a acreditar então que homens grandes fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis isso é possível resposta se é possível isso está acontecendo exatamente agora neste minuto além disso ao menos que eles sejam não alienados quanto mais sedentos eles vêm tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa sua tática com eles pergunta conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida resposta um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso a maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade e raramente uma a cada 10 mil permanecerá tentando após fracassar duas ou três vezes pergunta então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode isso está correto? resposta sim isso está correto o fracasso acaba com moral destrói a autoconfiança liquida com entusiasmo enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido sem essas qualidades ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada o mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores aquelas de Thomas Edison mas desses homens ninguém nunca ouviu falar enquanto o nome de Edison se eternizará isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados pergunta a capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se por acaso é um dos grandes ativos de Henry Ford? resposta sim e essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas pergunta essa afirmação é muito generalista sua majestade você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? resposta nenhuma modificação é necessária porque essa afirmação não é tão vasta pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará sem exceção que o sucesso deles ocorreu numa exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar a vida de cada pessoa bem sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca sob nenhuma hipótese aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se pergunta se estou entendendo corretamente você está afirmando que existe virtude no fracasso isso não me parece razoável porque você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso resposta não há inconsistência nas minhas afirmações o que parece ser inconsistente na verdade é a sua falta de entendimento o fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso pela simples razão de que raramente um em cada dez mil permanecerá tentando após cair duas ou três vezes não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição eles são não alienados e por isso estão fora do meu alcance pergunta a sua explicação clareia o assunto agora vai em frente me conte alguns de seus outros truques através dos quais você induz as pessoas a se alienarem resposta outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda esse é o instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas as outras sob o disfarce da guerra a esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso misturo propaganda com notícias do mundo ensino isso em escolas públicas ou privadas vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito coloco cor nos filmes animados com ela faz com que ela entre em cada casa onde tem um rádio ligado faz com que ela esteja nos quadros negros jornais e propagandas de rádio eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham fazem negócios uso a propaganda para encher as salas dos tribunais as varas de família principalmente quando se trata de divórcio também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria na verdade a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigam iniciar epidemias de doenças incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber porque nem onde começou pergunta se você consegue fazer tudo que você diz conseguir fazer com a propaganda não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda apenas diga o que é e como ela trabalha desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem através do uso desse instrumento diabólico resposta propaganda é qualquer instrumento plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas ou até mesmo a fonte dessa influência propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência empregadores a usam para ganhar vantagens sobre seus empregados os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagens sobre os seus empregadores na verdade ela é usada tão universalmente e através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada ela parece inofensiva pergunta eu suponho que alguns de seus garotos nesse exato momento estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem para aceitar alguma forma de ditadura conte-me como eles trabalham resposta sim milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados os menores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições em vez de armas os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra então os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo um dos meus garotos servirá como um ditador e os nove velhos da sua suprema corte com suas tolas noções da constituição partirão todos terão emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo quando as barrigas dos homens estão cheias eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer homens famintos saem do controle pergunta me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda entendo porque ela é tão letal somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas em vez de subjugá-las através do medo e aniquilá-las através da guerra resposta o que é o medo do diabo se não pela propaganda você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo nunca alcanço um fim por meios diretos se porventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sutis e evasivos o que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho o controle sobre eles através do que eles acreditam serem suas próprias ideias como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda pergunta por certo você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda sem elas notarem o que você está fazendo resposta isso é exatamente o que desejo que você entenda além disso mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado pergunta agora nós estamos chegando a algum lugar como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e o seduz a se auto aprisionarem conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos essa é a parte mais importante da sua confissão e estou muito ansioso em ganhar o controle do seu segredo ao mesmo tempo não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e consequentemente fiquem fora do seu alcance você sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram resposta as suas deduções estão corretas essa parte da minha confissão me fará mais estrago do que todo o resto que eu farei pergunta para entender o seu problema de uma maneira melhor podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle resposta tudo que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal pergunta agora você deve saber como milhões de suas vítimas se sentem vamos em frente resposta faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o pergunta o que você usa como um suborno resposta uso muitas coisas todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam uns aos outros isto é uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer minhas melhores propinas são amor sexo ganância pelo dinheiro desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada jogos de azar por exemplo vaidade nas mulheres e o egocentrismo nos homens desejo de ser mestres dos outros desejo por tóxicos e narcóticos desejos pela auto expressão através de palavras e atos desejo de imitar outros desejo pela perpetuação da vida após a morte desejo de ser um herói ou uma heroína desejo por alimento físico pergunta essa é uma lista muito interessante de suborno sua majestade você usa outros resposta sim muitos outros mas esses são meus favoritos através da combinação de alguns deles consigo entrar na mente de qualquer ser humano independentemente da idade e consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte pergunta isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta da entrada de qualquer mente que você escolher resposta é exatamente isso que eu quero dizer e é exatamente isso que eu posso fazer pergunta o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial resposta trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir na mente dessa pessoa se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro começa a jogar moedas na frente dele claro falando em sentido figurado intensifica o seu desejo induz a perseguir o dinheiro com todas as suas forças então quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro eu simplesmente tiro o da sua frente e esse é um velho truque meu depois desse truque ter sido repetido algumas vezes o pobre infeliz desiste e se entrega aí então eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza esse é um dos melhores preenchedores de mente que eu tenho pergunta sim, admito que o seu método é muito inteligente mas o que acontece se a vítima por acaso enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro você não consegue preencher a sua mente com medo de pobreza consegue? resposta não, não consigo ocupa o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira se a minha vítima conseguir alcançar e for bem sucedida no seu desejo por dinheiro muito dinheiro começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com dinheiro por exemplo faz com que ela consuma alimentos altamente calóricos isso reduz a sua capacidade de pensamento coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação aí então além disso faz com que ela tenha indisposições estomacais intestinais devido a grande quantidade de comida que ela está ingerindo e isso também diminui a sua capacidade de pensamento sem falar na pouca disposição para a vida pergunta mas e se a vítima não é um glutão as quais outros vícios pode você induzi-la para levá-la ao hábito da alienação resposta se a vítima é um homem posso geralmente fisgá-la através do apetite por sexo autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras causas combinadas pergunta quer dizer então que comida e sexo são duas de suas iscas mais certeiras isso está certo? resposta sim com esses dois atrativos posso tomar conta da maioria das minhas vítimas junto com essas está o desejo por dinheiro pergunta eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza se é que se pode acreditar na sua história resposta bem isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida pergunta o que tem a ver a maneira com que o dinheiro foi adquirido com o fato de ele ser uma benção ou uma maldição? resposta tudo se você não acredita em mim dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele tendo feito isso observe atentamente como eles usam dinheiro porque você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações tal como seus pais eu lhe contarei por que é porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que num piscar de olhos acham-se rodeados de fortunas e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público observe o quão rapidamente eu consigo penetrar em suas mentes principalmente através do sexo dos jogos de azar da comida e do álcool com esses vícios eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas tão logo elas colocam suas mãos em grandes quantias de dinheiro pergunta e o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente prestando alguma forma de serviço útil eles também são facilmente pegos resposta eu também consigo pegá-los mas geralmente tenho que mudar a isca alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas meu objetivo é mais bem alcançado onde consigo fazê-los querer algo que eles desejem muito mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem o que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados você entende como eu trabalho pergunta seu trabalho é muito inteligente você atrai as pessoas através dos seus desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos sempre que você pode resposta agora você está começando a entender como você pode ver de forma figurada pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio pergunta de tudo o que você diz pode entender que você não consegue induzir um não alienado ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses seus tipos de subornos isso está correto? Resposta isso é exatamente correto posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados porque eu uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam a diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol mas recusa-se a ser fisgado o não alienado tira da vida o que quer que ele queira mas ele o faz nos seus próprios termos o alienado tira o que quer que ele consiga da vida mas tudo que ele tira ele consegue nos meus termos por analogia pode-se dizer de outra forma que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo se ele realmente quer e paga uma taxa de juros decente o alienado dirige-se a um EGO até empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo pergunta então eu concluo por todas as suas afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas mesmo que a sua presença não seja visível resposta todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são na verdade os meus melhores operários como você pode ver os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia elas não desejam servir a mim mas não conseguem evitar porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação pergunta agora estou começando a entender melhor a sua técnica você suborna suas vítimas através dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem se elas responderem aos seus atrativos se elas se recusarem a responder você planta a semente do medo nas suas mentes ou preparar armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio atando-as enquanto elas estão no auge da depressão esse é o seu método? resposta é exatamente assim que eu trabalho muito esperto você não acha? pergunta quem você prefere que sirva como seu propagandista os jovens ou os velhos? resposta os jovens é claro porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade que já possuem um julgamento mais maduro além disso eles vão permanecer mais tempo ao meu serviço no planeta pergunta sua majestade me deu uma clara descrição do que é alienação agora me diga o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação? eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar resposta a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que possui um corpo normal e uma mente afiada a autodefesa pode ser aplicada através desses simples métodos pense por si mesmo em todas as ocasiões pelo fato de que aos seres humanos não é dado controle completo sobre nada pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo decida definitivamente o que você quer da vida então crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais se necessário antes de aceitar uma derrota permanente analise as derrotas temporárias não importando de qual natureza ou causa e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida e não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da central universal de inteligência infinita para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico reconheça que o seu grande ativo é o tempo é a única coisa com exceção do poder do pensamento que você também tem nas mãos e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela quando rezar não implore peça o que você quer e insista exatamente nisso sem substitutos reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você não há meio termo nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira se aquilo que você não quer temporariamente vem a força para você você pode recusar em aceitá-lo na sua mente e isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer por último lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem através de uma lei definitiva da natureza pela rota mais conveniente e curta a sua contrapartida física seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos pergunta essa lista me parece muito impositiva dê-me uma simples forma combinando todos os dez pontos que você mencionou se você tivesse que combinar todos os dez pontos em somente um qual deles seria? resposta seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas de sua vida pergunta pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado? resposta o hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente considerando-se que leva tempo para conseguir existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado além desse ponto a vítima torna-se minha ele se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha ela pode lutar mas não consegue desvencilhar-se cada movimento que ela faz a torna mais enredada a teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente na verdade é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens de ciência capítulo 6 ritmo hipnótico pergunta que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas mesmo antes de possuir as suas almas o mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona resposta não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente mas você pode chamá-la ritmo hipnótico é a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas pergunta então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle é isso que afirma resposta isso não é somente o que eu afirmo isso é a verdade assuma o controle de suas mentes e seus corpos mesmo antes de eles morrerem sempre que consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico pergunta o que é o ritmo hipnótico como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos resposta teria que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico de outra forma você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar seres humanos pergunta vai em frente mas mantenha sua história focada em conceitos simples os quais eu consiga através de minha própria experiência e conhecimento aplicar as leis naturais conhecidas resposta muito bem farei o meu melhor você é claro sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita cada qual respeitando seu próprio lugar no tempo e no espaço você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender o que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miria de universos vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma ele chamou isso de lei da gravidade mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei se ele tivesse ido mais longe teria descoberto que a mesma lei que mantém a terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas quatro dimensões conhecidas na qual toda matéria e energia estão contidas é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanas pergunta me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico resposta conforme já afirmei há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo na verdade a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia quebrando-a em diferentes comprimentos de onda o processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical primeiro as notas musicais devem ser memorizadas na mente feito isso elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo pelo efeito de repetição a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela através da repetição as notas musicais misturam-se e então você tem música qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado hábitos indesejáveis podem ser quebrados eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo você está conseguindo me acompanhar pergunta sim resposta bem para continuar o ritmo é o último estágio do hábito qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes através do princípio do hábito finalmente alcança a proporção do ritmo então o hábito a partir desse momento não pode ser quebrado porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente é algo tipo um redemoinho na água um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho nesse caso ele não tem como escapar pois a força da água o fará submergir dessa forma pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água pergunta então essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas é isso? resposta sim como eu já disse algumas vezes tudo o que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação pergunta pelo que estou entendendo então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos? isso e muito mais alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos pergunta então o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra isso é verdadeiro? resposta o que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede todos os outros acabam em minhas mãos e isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente pergunta isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? resposta eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda a minha oposição essa força que vocês humanos chamam de Deus tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna e é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente se você usar essa força para manter controle sobre a sua própria mente você acaba se tornando uma parte dela no momento em que você deixar o corpo físico se você por acaso negligenciar o uso da sua mente aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através da lei do ritmo hipnótico pergunta o quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui resposta tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente pergunta em outras palavras quando você ganha o controle de uma pessoa você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a sua própria mente isso está correto resposta essa é a forma com que trabalho pergunta o que você faz com as pessoas que você controla antes da morte o que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem resposta eu as uso ou uso o que sobrou delas e depois que tomo conta de sua mente essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação pergunta você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras respostas sim não deixo passar nenhuma oportunidade pergunta vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico conte-me mais de como essa lei funciona mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva com que você usa o ritmo hipnótico resposta ah, isso é fácil a coisa que eu mais gosto na verdade é preencher as mentes das pessoas com um medo uma vez feito isso não encontro nenhuma dificuldade em fazê-la alienar-se após ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico pergunta que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? resposta o medo da morte pergunta por que o medo da morte é sua arma favorita? porque na verdade ninguém sabe e de acordo com as leis naturais do universo ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas as pessoas que se deixam tomar conta pelo medo qualquer tipo de medo recusam-se a usar as suas mentes e começam nesse momento a alienar-se eventualmente elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico do qual poderão nunca escapar pergunta então você não se preocupa com que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? resposta não contanto que eles digam alguma coisa se as igrejas parassem de falar sobre mim a minha causa sofreria um grande revés todo o ataque feito contra mim na verdade aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes como você pode ver a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém deles pergunta você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas diga-me o que então o deixa preocupado resposta a minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na terra pergunta o que aconteceria se um pensador aparecesse na terra resposta você me pergunta o que aconteceria vou contar do que aconteceria as pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades que o tempo que elas passam temendo alguma coisa se fosse revertido em fé daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material e também as salvariam de mim após a sua morte física você não acha que isso é algo que vale a pena pensar pergunta qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo resposta medo da crítica talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você se você não tivesse medo de publicar essa confissão após arrancá-la de mim eu certamente perderia o meu reino na terra pergunta e se eu o surpreendesse e a publicasse quanto tempo levaria para você perder o seu reinado resposta apenas tempo o suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento você não consegue tirar os adultos de mim eles estão muito presos na minha rede mas se você publicasse essa confissão já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos eles crucificariam você pergunta pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de dois mil anos resposta não quero dizer crucificação literalmente numa cruz o que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira a sua renda seria cortada você se tornaria uma persona não grata nos círculos sociais líderes religiosos e seus seguidores tratariam você com desprezo pergunta suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes as massas de pessoas que você clama ter 98% resposta se você tiver coragem suficiente para fazer isso prejudicará o meu estilo pergunta por que você não fala de nenhum cientista não gosta de cientistas resposta ah sim eu gosto de todas as pessoas e muito mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance pergunta por que resposta porque eles pensam por si mesmos e gastam seu tempo estudando as leis naturais eles lidam com fenômenos de causa e efeito com fatos onde quer que os achem mas não cometa o erro de acreditar que cientistas não tem religião eles tem uma religião muito bem definida pergunta qual é a religião deles resposta a religião da verdade a religião das leis naturais se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe pergunta catástrofe para quem resposta pra mim é claro pergunta vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico eu quero saber mais sobre ele ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas as outras resposta é precisamente a mesma coisa e eu já lhe disse isso por que você repete tanto as suas questões pergunta isso é um velho costume meu sua majestade para seu esclarecimento eu lhe direi que na verdade estou forçando você a repetir muitas vezes as suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira não mude o assunto volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele eu por acaso sou uma vítima resposta neste momento não mas muito pouco faltou para você cair na minha rede você se alienou através do redimunho do ritmo hipnótico até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão aí nesse momento perdi o controle sobre você pergunta que interessante você não está tentando me recapturar através da bajulação está? resposta essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você é exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu pergunta com o que exatamente você me seduziu? resposta com muitas coisas sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão pergunta que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? resposta elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar pergunta isso foi tudo que você fez para mim com seus subornos? resposta isso já é muito pergunta mas já estou de volta no caminho fora do seu alcance agora não estou? resposta sim você está temporariamente fora do meu alcance porque você não está alienado pergunta o que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? resposta a minha resposta poderá humilhar você você quer ouvi-la? pergunta vai em frente e fale sua majestade eu desejo aprender tudo o quanto possa aguentar sobre a verdade resposta quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha eu perdi o meu controle sobre você pergunta então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher é isso? não na verdade não se escondendo eu não colocaria dessa forma diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível pergunta a saia da mulher então não tem nada a ver com isso? resposta não mas o seu cérebro sim quando você e a sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros através do hábito do mastermind todos os dias você se deparou com o poder secreto do qual você me forçou a realizar essa confissão pergunta isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? resposta eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada pergunta estou começando a entender algo importante estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da bíblia que dizia de forma enfática quando dois ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome lhe será concedido é verdade então que duas mentes são melhores do que uma? resposta não somente é verdade mas é necessário antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central da inteligência infinita que conhece tudo o que é o que foi e o que será pergunta existe essa central de inteligência infinita? resposta se não existisse você não estaria nesse momento me humilhando obrigando-me a confessar meus principais segredos pergunta não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? resposta claro é muito perigoso para mim se eu fosse você não entregaria esse tipo de informação pergunta vamos voltar vamos voltar agora para a técnica através da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? resposta um desejo ardente de quebrá-lo você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida geralmente por falta de ambição medo falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas a natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sob o feitiço do ritmo hipnótico tudo o que ela precisa é achar essa pessoa desprevenida através de qualquer forma que ela negligencie de usar a sua própria mente lembre-se disto o que quer que você tenha ou você usa ou você perde todas as tentativas bem sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza a transforme em um hábito permanente através do ritmo hipnótico pergunta pelo que estou entendendo o ritmo hipnótico é uma lei natural através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes isso é verdade? resposta sim a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes é por isso que a pobreza é uma doença a natureza faz dessa forma fixando permanentemente os hábitos de pensamento de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável através dessa mesma lei do ritmo hipnótico a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade talvez você entenda melhor a forma com que o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos sejam eles mentais ou físicos se a sua mente teme a pobreza a sua mente atrairá a pobreza se a sua mente deseja a riqueza e espera por ela a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza isso está em concordância com uma lei imutável da natureza pergunta o escritor daquela frase na bíblia o que quer que um homem plante ele colherá tinha em mente essa lei da natureza resposta ele não poderia ter nada além disso em sua mente a afirmação é verdadeira você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas pergunta é por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue às suas mãos isso está correto? resposta isso está absolutamente correto a vida paga o alienado pelo seu próprio preço em seus próprios termos o não alienado faz a vida pagar nos seus termos pergunta por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? resposta para falar a verdade a única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom se é o que você está querendo saber pergunta não acho que não entendo o que você quer dizer estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos resposta não exatamente você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações pergunto então isso que chamam de sorte não existe é isso? resposta enfaticamente não as circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sob o título de sorte por trás de toda a realidade existe uma causa muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se a sorte a natureza não reconhece tal lei como sorte é uma hipótese feita pelo homem com a qual ele explica as coisas que ele não entende os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos nenhum dos dois possui uma existência real exceto na imaginação das pessoas ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem lembre-se disso tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo pergunta o que é mais importante pensamentos ou atos resposta todos os atos seguem pensamentos não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse além disso todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física os pensamentos dominantes que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções desejos esperança fé medo ódio ganância entusiasmo eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico como estão fadados a se tornarem o equivalente físico pergunta isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa onde além das mentes das pessoas você se fixa e realiza seus planos resposta opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e me apropriar já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria sou a explosão do raio sou a dor na doença e o sofrimento físico sou o general que não é visto na guerra sou o agente desconhecido da pobreza e da fome sou o executor na pena de morte sou um inspirador do desejo na carne sou o criador da inveja da ganância e do ciúme sou o instigador do medo sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas sou a antítese da justiça sou a força propulsora de toda a imoralidade sou o obstáculo para tudo que é bom sou a ansiedade o suspense a superstição e a insanidade sou o destruidor da esperança e da fé sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo sou o desencorajador do pensamento livre e independente em resumo sou o criador de todas as formas de miséria humana o instigador do desencorajamento e do desapontamento pergunta e você não chama isso de frio e cruel? resposta eu chamo isso de certo e confiável a crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida em uma escala sem precedentes o álibi do alienado com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho eles criam oportunidades que estejam em acordo com seus desejos e necessidades pergunta os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? resposta ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? a lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens sejam eles positivos ou negativos ou não alienados ou alienados respectivamente não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico porque essa lei é favorável a ele ela o ajuda a converter seus objetivos planos e metas em réplicas físicas ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico pergunta boa parte da minha vida adulta fui um alienado como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? resposta você não escapou a maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes desde o momento em que você alcançou a vida adulta tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância mas não se alienou com esse desejo devido ao fato de não ter se alienado você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida pergunta por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes? por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações? por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as eleve acima da sua influência? resposta a lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações pergunta em outras palavras você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas isso está correto? resposta essa é a ideia exatamente capítulo 7 sementes do medo pergunta seguidamente fico imaginando por que a sua oposição que nós humanos chamamos de Deus simplesmente não aniquila você você sabe me dizer por que? resposta porque a força é tanto dele quanto minha essa força está tão disponível para ele quanto está para mim e é exatamente isso que venho tentando fazer você entender a força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos através do que os humanos chamam de Deus quanto com objetivos estritamente negativos através do que vocês chamam de diabo e ainda tem algo mais importante que você deve saber essa força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos pergunta você faz uma afirmação que não me parece muito palpável você tem como provar o que está afirmando? resposta sim mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo a palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês humanos pecadores nem a palavra de Deus na verdade vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus por isso vocês tem apenas uma fonte disponível através do qual vocês podem se apropriar do benefício da força universal que é justamente confiando e usando a sua própria força do pensamento esse é o caminho direto para a central universal de inteligência infinita não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano pergunta por que nós seres humanos não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? resposta porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a sua mente de forma adequada fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos através da ganância da avareza da luxúria da inveja e do ódio lembre-se a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza para mantê-los longe da minha oposição tudo o que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa pergunta se estou entendendo o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular a Deus resposta é precisamente isso essa admissão pode afetar minha reputação mas também ao mesmo tempo pode atrapalhar a minha oposição já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força pergunta em outras palavras se você não pode controlar as pessoas através de subornos negativos ou pelo medo então você quer realmente chutar o balde e mostrar as pessoas como ir diretamente a Deus por algum acaso você também é político a sua técnica me parece estranhamente familiar resposta eu na política se eu por acaso não estou na política quem você acredita que começa as crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição conforme já lhe disse possuo aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existentes pergunta por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para sua causa resposta você acha que eu sou um idiota quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida a coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas enquanto as pessoas temerem algo não importa o que eu manterei meu controle sobre elas pergunta eu estou começando a entender o seu esquema você usa as igrejas para plantar a semente do medo da incerteza e da indefinição nas mentes das pessoas esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente através do ritmo hipnótico então a vítima torna-se indefesa para se ajudar isso está correto? o ritmo hipnótico então é algo para ser observado e respeitado? resposta o melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados pergunta se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados ela pode ser um grande perigo? sim e também porque ela funciona automaticamente se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados pegue a simples ilustração do clima por exemplo qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima nos trópicos ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios de sol essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para as regiões árticas onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente nos climas mais frios ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais da mesma maneira a natureza abriga os seus animais dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam nesse clima de uma maneira similar a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos as crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta a não ser que os seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências a natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência o homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente todas as casas todos os tipos de negócio toda cidade e vilarejo e cada rua e centro comunitário tem o seu próprio definido e discernível ritmo se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas dê uma caminhada na 5ª avenida em Nova York e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo pergunta cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento resposta sim essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos a pessoa que pensa em termos de poder sucesso opulência define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis a pessoa que pensa em termos de miséria escassez fracasso desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito o hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que por sua vez representa os pensamentos dominantes pergunta o ritmo hipnótico por acaso é algo que se parece com um imã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética isso está correto? resposta sim, isso está correto esse é o motivo de porque todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades isso explica aquele velho adagio a miséria adora a companhia isso também explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforços conforme a passagem do tempo todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico tanto conscientemente quanto inconscientemente esperando e exigindo o sucesso a exigência torna-se um hábito o ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico pergunta em outras palavras se eu sei o que eu quero da vida peço deliberadamente e apoio o meu desejo com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que eu quero e ainda recuso aceitar quaisquer substitutos a lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará pelos meios lógicos e naturais a transformar esses desejos em realidade física isso é verdade? resposta isso descreve a forma como a lei trabalha pergunta a ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais a hereditariedade e a influência do ambiente elas trazem consigo ao nascer uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais após chegarem aqui elas atingem a idade da autoconsciência e daquele momento em diante elas formam suas próprias personalidades e mais ou menos definem os seus destinos no planeta como resultado das influências dos ambientes aos quais elas estão sujeitas especialmente as influências que as controlam durante a sua infância esses dois fatos foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço mesmo para qualquer pessoa inteligente questioná-los como pode o ritmo hipnótico mudar a natureza de um corpo físico que por sua vez é uma combinação de milhares de ancestrais que viveram e morreram antes de se terem nascido como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente que se vive as pessoas que nascem em meio a pobreza e a ignorância possuem uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante toda a sua vida o que se é que é possível pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso resposta o ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer mas ele pode e modificará mudará controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta pergunta se entendi o que você quer dizer das duas uma ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe ou as forças do ambiente são impostas sobre ele resposta isso está correto mas há modos e meios pelos quais o indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar e há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico partindo do negativo para se alcançar resultados positivos pergunta você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir resposta é exatamente isso que eu quero dizer pergunta diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido resposta para que a minha descrição seja de algum valor prático ela necessariamente terá de ser longa porque terá que cobrir os sete princípios da psicologia os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejem usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer aquilo que eles realmente querem pergunta então divida sua descrição em sete partes cada uma delas contendo uma análise detalhada dos sete princípios com instruções simples para sua aplicação na prática capítulo 8 propósito definido pergunta sua majestade procederá agora a revelação dos segredos dos sete princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual mental e física não seja econômico ao longo de sua descrição destes princípios quero ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido resposta se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta pare eu lhe imploro pergunta vamos lá se abra vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido resposta você está colocando água nas chamas do inferno mas a responsabilidade é sua não minha eu posso sem sombra de dúvida também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja pergunta isso é uma afirmação muito abrangente sua majestade você poderia diminuir um pouco o escopo de sua afirmação resposta diminuir não desejo aumentar quando ouvir o que eu tenho a dizer você entenderá porque o princípio da definição de propósito é tão importante a minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas porque na verdade a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim de tal forma que eu não consigo invadir a não ser induzindo esta pessoa ao hábito da alienação pergunta por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas contando a ela como evitá-lo através de um propósito definido você já admitiu que de cada 100 pessoas apenas duas pertencem a sua oposição resposta porque sou mais esperto que a minha oposição eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas como você pode ver controlo mais pessoas do que a minha oposição porque sou um melhor vendedor e também um grande showman eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem pergunta o princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido resposta todas as pessoas conforme eu já disse antes nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência de sua existência o privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos de sua vida pergunta ah, entendo pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso através do uso constante e sistemático é assim mesmo? resposta essa é a verdade nua e crua da forma mais acertada possível pergunta agora eu penso que estamos chegando a algum lugar sua majestade finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso descobrimos através de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de precaução do homem que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição através de pequenos subornos aprendemos acima de qualquer dúvida que qualquer um que adote o princípio da definição de propósito como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação sem a ajuda do hábito da alienação você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas isso está correto? resposta eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade pergunta vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação resposta já fiz uma breve referência sobre esse princípio mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona começarei no momento do nascimento quando uma criança nasce ela traz consigo nada além de um corpo físico representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais a sua mente é um branco total quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno ela também começa a imitar outras pessoas a imitação torna-se um hábito fixo naturalmente a criança imita antes de tudo seus pais aí então ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola a imitação estende-se não somente a expressão física mas também a expressão do pensamento se os pais de uma criança tem medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de mim capítulo 9 educação e religião pergunta isso é coisa profunda sua majestade vamos voltar a discussão de assuntos mais leves e mais concretos e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis ricas e pobres doentes e saudáveis em resumo estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver resposta muito bem vamos ser definitivos pergunta você pegou a minha ideia sua majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue entender nem usar na solução dos seus problemas poderia isso de alguma maneira ser um plano definido seu para responder as minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas se esse é o seu plano é um truque astuto mas não funcionará vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que por sua vez crescem diretamente ligados à indefinição resposta por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição pergunta observo que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam o que é então resposta geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas das quais adquirimos uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período este sim é um alienado pergunta e o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são dessa forma ligados eternamente por essa vontade momentânea mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos resposta primeiro deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento o atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e consequentemente para a indefinição pergunta as pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que elas mais querem resposta dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência o primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz além disso se a pessoa possui tempo e energia extras que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos ela deve assumir a responsabilidade de ajudar outros pergunta isso não é uma atitude egoísta e egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade resposta mantenha exatamente a mesma frase que lhe disse antes de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos pergunta uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade resposta de forma alguma é exatamente o oposto os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento além desse ponto os pais normalmente mimam em vez de ajudar as crianças tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento pergunta entendo o que você quer dizer a sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas você majestade acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos sejam de que naturezas forem podem tornar-se uma maldição em vez de uma benção isso está correto resposta você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita a minha crença não é teoria é um fato pergunta então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis resposta pelo contrário advogo que a oração é poderosa mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias sem sentido e suplicantes o tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com o propósito definido pergunta eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração como ela pode ser resposta a definição é em efeito a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se ela na verdade posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita essa apropriação no caso de você estar interessado ocorre através da definição de propósito persistentemente perseguida pergunta por que a maioria das orações falham resposta elas não falham todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza pergunta mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear agora você diz que todas as orações trazem resultado o que você quer dizer resposta não há nada inconsistente com isso a maioria das pessoas que reza recorre a oração somente após tudo ou mais ter falhado naturalmente elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo de que as suas orações não serão atendidas bem os medos então são realizados a pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos a outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos poderia algo ser mais simples do que isso? as pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer são na verdade muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física através do poder de suas próprias mentes quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços você pode ter certeza que está escutando um alienado a inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro a lei da natureza diz o seguinte saiba o que você quer adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá pergunta isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? resposta perfeitamente isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos pergunta a sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? resposta a definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado através do princípio da definição de plano e propósito o cientista força a natureza a revelar-lhe os seus mais profundos segredos foi através desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante vitrola a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana pergunta então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano isso está correto? resposta exatamente qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos através de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão se essa sede por conhecimento definido que agora está se espalhando pelo mundo mantiver-se assim meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos eu triunfo eu triunfo na ignorância na superstição na intolerância e no medo mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas pergunta por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? resposta você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho a resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron uma é balanceada igualmente contra a outra e assim deve permanecer e é dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e eu representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados uma contra a outra se essa força de equilíbrio fosse modificada mesmo que no ínfimo grau todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte agora você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito pergunta se o que você diz é verdade você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência possui isso é verdadeiro? resposta isso está correto a minha oposição a quem você chama onipotência se expressa através das forças que você chama de boas as forças positivas da natureza eu me expresso através de forças que você chama de más as forças negativas da natureza tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza uma é tão importante quanto a outra pergunta então a doutrina de predestinação é verdadeira as pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso para a miséria ou para a felicidade para serem boas ou más e elas nada tem a ver com isso e muito menos podem modificar as suas naturezas é isso que você está afirmando? resposta enfaticamente não cada ser humano possui uma ampla gama de escolhas tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos a sua escolha nesse momento tão importante molda molda toda a sua vida pergunta pelo que você disse pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição isso está correto? resposta sim isso está correto tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza nós não podemos nos expressar seja de que maneira for se não for em conformidade com essas leis pergunta então é verdade que o homem possui direitos e privilégios não disponíveis nem para a onipotência e nem para o diabo isso é a verdade? resposta sim isso é verdade mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força em potencial o homem ainda se considera algo como uma poeira no vento quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas pergunta a definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem resposta talvez não isso mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito pergunta por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas resposta pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar as crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar não para aprender o que elas realmente querem da vida pergunta qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida resposta eu sou somente o diabo e não o resolvedor de enigmas pergunta eu deduzo por tudo que você diz que nem as escolas e nem as igrejas preparam os jovens do mundo com um conhecimento prático de como funcionam suas próprias mentes existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente resposta a única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente as igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer as potencialidades de sua própria mente e as escolas tampouco reconhecem tais potencialidades pergunta você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas resposta não estou apenas as descrevendo como elas são sem tendências ou preconceitos pergunta as escolas e as igrejas não são seus piores inimigos? resposta os seus líderes podem pensar que são mas eu só me impressiono com fatos a verdade é esta se é que você quer saber as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás pergunta de que forma específica ou em termos gerais você faz essa afirmação? resposta da seguinte forma tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação pergunta você consegue perceber que os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram da maior importância e responsáveis pela civilização da forma como se conhece hoje? resposta se me deu conta minha nossa eu me regozijo com isso se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas onde eu estaria agora? pergunta essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas suas igrejas isso não é algo cruel para fazer com elas? não seria muito melhor para a maioria das pessoas viver na ignorância desse fato do que saber a verdade sobre você? resposta o que você quer dizer com o termo salvação? do que na verdade as pessoas estão sendo salvas? a única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação pergunta você parece não considerar nada como sagrado resposta você está errado mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre a única coisa da qual tenho medo pergunta e o que é isso que você teme? resposta o poder do pensamento independente amparado pela definição de propósito pergunta então você não possui muitas pessoas para temer? resposta somente duas de cada cem para ser mais exato as outras todas eu controlo pergunta vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas a sua confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para outra utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar os seus próprios intelectos desejo saber o que está errado com o sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá oportunidade de aprendizado para todas as crianças primeiro de que elas possuem mentes segundo de que forma elas podem usar as suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para as suas vidas estou colocando essa questão de forma suficientemente definida considerando que você tem salientado a importância da definição de propósito estou aqui para alertá-lo de que a sua resposta para a minha questão deve ser definida resposta espere um momento enquanto eu respiro você me deu uma ordem e tanto e parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver eu penso que você deveria visitar a minha oposição porque você não vai pergunta sua majestade quem está sendo inquirido aqui é você não eu quero a verdade e não estou preocupado pela fonte através da qual vou tê-la existe algo radicalmente errado com o sistema de educação sistema tal que tem nos fornecido um balancete da vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação tal como se fôssemos animais perdidos numa selva quero saber duas coisas sobre esse sistema primeiro qual a maior fraqueza do sistema segundo e segundo como pode essa fraqueza ser eliminada a bola está com você novamente por favor permaneça focado na questão e pare de tentar me desfocar para questões abstratas isso é ser definido não é resposta você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta para começar o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado o sistema escolar esforce-se para ensinar as crianças a memorizar fatos em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes pergunta é somente isso que está errado com o sistema resposta não esse é apenas o começo outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito e nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa o maior objetivo de toda escola é forçar os estudantes a abarrotar as suas memórias com fatos em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos esse sistema de acumulação da memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas mas deixa de lado a questão mais importante que seria a do uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida esse sistema gradua estudantes e forma diplomados cujas mentes estão vazias de autodeterminação o sistema escolar partiu já de um mau começo as escolas começaram a sua história como instituições de aprendizado de alto nível tendo sido criadas inteiramente para aqueles poucos afortunados cujas famílias os destinavam para a educação assim todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar a parte de baixo da sociedade não é de se estranhar que esse sistema negligencia ensinar as crianças a importância da definição de propósito quando o próprio sistema literalmente desenvolveu-se através da indefinição pergunta o que corrigiria essa fraqueza do sistema escolar? vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema ao menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido em outras palavras enquanto estamos discutindo a importância da definição de um plano e de um propósito vamos nós mesmos tomar nosso remédio e sermos definidos resposta por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo? não sabe que está colocando seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo? vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos o que vai acontecer? com o que vai substituir essas duas instituições? resposta pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas mas tenho a intenção de encontrar se puder um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam as pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância vá em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que por sua vez o aperfeiçoariam resposta então você quer todo o catálogo é isso? quer as mudanças sugeridas na ordem de sua importância? pergunta descreva as mudanças necessárias na ordem que elas vêm para você resposta você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo mas aqui está reverta o presente sistema dando as crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar conhecimento abstrato deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores tanto quanto possível organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos através dos quais os estudantes possam aprender fazendo e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático conectado com os problemas diários da vida as ideias são o começo de todas as realizações humanas ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja que a vida exija deles ensine aos estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e sobretudo ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato ensine ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida ensine às crianças o que comer o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável ensine às crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo e sobretudo ensine a eles que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações ensine às crianças a importância de serem definitivas em todas as coisas começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida ensine às crianças o princípio do hábito e de que este pode ser bom ou mal usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas ensine às crianças como hábitos tornam-se permanentes através do ritmo hipnótico e as influencia a adotar enquanto ainda estão no início dos anos escolares hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso e ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo ensine às crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo e ensine-as a aceitar ou rejeitar por sua própria vontade todas as ideias dos outros reservando para si mesma sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento ensine às crianças a tomarem decisões prontamente e a mudá-las mesmo que sejam todas vagarosamente e com relutância e nunca sem uma razão definida ensine às crianças que o cérebro humano é um instrumento com o qual se recebe da grande fonte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos de que o cérebro não pensa mas serve como um instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente através do autocontrole ensine às crianças a natureza e o valor de ter autocontrole ensine às crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação como um hábito mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e sobretudo mostre a elas que através da operação desse princípio tudo o que elas fazem para e por outros elas acabam fazendo para si mesmas ensine às crianças a não terem opiniões a não ser que sejam formadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitas como verdadeiros fatos ensine às crianças que cigarros bebidas drogas e o sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação não proíba esses males apenas explique para elas ensine às crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque os seus pais e seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo ensine às crianças a encararem fatos agradáveis ou desagradáveis sem reconhecer a subterfúgios ou sem oferecer-lhes álibis ensine à criança a encorajar em uso do seu sexto sentido através do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas e a examinar tais ideias cuidadosamente ensine às crianças a importância da lei da compensação tal como foi interpretada por Ralph Walden Emerson e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia mesmo nos menores ensine às crianças que a definição de propósito amparada por planos definidos persistentemente e continuamente aplicados é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos ensine às crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo ensine às crianças que não existe nenhum problema que não tem uma solução apropriada e que a solução na maior parte das vezes pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema ensine às crianças que as suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar ele pode alcançar ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de texto são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida onde se tem o privilégio de aprender pela experiência ensine às crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas pergunta essa é uma lista imponente mas me parece óbvio pelo fato de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas nas escolas era essa a intenção? resposta sim você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar as quais beneficiariam as crianças foi isso que eu lhe dei pergunta algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocaria a maioria dos educadores de hoje você não acha? resposta a maioria dos educadores de hoje necessita desse choque um bom choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito pergunta as mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação? resposta sim esses seriam dos resultados que as mudanças trariam mas existem outros também pergunta como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? você sabe é claro que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais da vida resposta a maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é primeiro introduzi-las através de escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las pergunta deveriam ser feitas outras mudanças no sistema das escolas? resposta sim muitas entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares está o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida toda escola deveria ensinar os princípios de realização individual através dos quais se pode obter uma posição de independência financeira as classes deveriam ser abolidas também elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência tais quais os homens de negócios empregam todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e serem guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos toda escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores consistindo de homens de negócios cientistas artistas engenheiros jornalistas cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão negócio ou ocupação essa instrução deveria ser conduzida através do sistema de conferência a fim de economizar o tempo dos instrutores pergunta o que você sugeriu é com efeito um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida direto da fonte original seria essa a ideia resposta você colocou corretamente pergunta vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem pois essa seria a única maneira de serem salvos mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado você me daria alguma luz nessa questão resposta pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado pergunta nomeie algumas das formas comuns de pecado resposta comer em excesso é uma forma de pecado porque leva a perda da saúde e a miséria o excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja ganância medo ódio intolerância vaidade autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação enganar mentir e roubar também são pecados porque esses hábitos destroem o autorrespeito submetem a consciência e levam à infelicidade é um pecado também permanecer nas trevas da ignorância porque a falta de um conhecimento leva à pobreza e a perda da autoconfiança é um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente pergunta é um pecado alienar-se através da vida sem um objetivo definido plano ou propósito resposta sim porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita pergunta você é um inspirador chefe do pecado resposta sim o meu negócio como eu já disse é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis pergunta você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados resposta não consigo porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo não consigo entrar na mente de quem não peca muito menos controlá-la pergunta quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados resposta medo e ignorância pergunta você não tem mais nada para acrescentar à lista resposta nada mais a acrescentar pergunta o que é a fé resposta é um estado da mente onde se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal pergunta em outras palavras a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo seria essa a ideia? resposta sim essa é a outra forma de descrevê-la pergunta um alienado possui capacidade de usar a fé? resposta ele pode ter a capacidade de usar mas não utiliza todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e dessa forma utilizar-se do poder da fé pergunta colocando de outra forma a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito isso está correto? resposta essa é a ideia exatamente capítulo 10 autodisciplina pergunta a que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? resposta a pessoa deve ter domínio sobre si mesma este é o segundo dos sete princípios a pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras a falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutiva de indefinição pergunta por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? resposta dominando os três apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas os três apetites são o desejo por comida o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas pergunta o homem possui outros apetites que ele necessita controlar? resposta sim muitos outros mas esses três são os que devem ser conquistados primeiro quando o homem torna-se mestre desses três desejos ele desenvolveu autodisciplina o suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância pergunta mas esses desejos são naturais eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz resposta tenha certeza de que eles são desejos naturais mas eles também são perigosos porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência a se alienarem nesses desejos tornando-os vícios o autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso pergunta o seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos resposta pegue o desejo por comida por exemplo a maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos que por sua vez satisfazem o gosto mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso eles colocam em seus estômagos tanta quantidade quanto combinações de comidas as quais a química do corpo somente consegue descartar convertendo a comida em toxinas venenosas esses venenos entopam e ficam estagnados no sistema excretor do organismo até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra após um tempo o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação a partir daí a partir daí ela está pronta para ir para o hospital a autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme a vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal ela teria vergonha de se olhar no espelho os sistemas escritores das cidades não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer mas as coisas são como são e neste caso conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa autointoxicação as pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas escritores limpos dificultam o meu trabalho porque o sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com o seu sistema intestinal com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea pergunta e todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida resposta bem se você deseja ser absolutamente correto deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça se você quer prova disso selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa com um grande enema e observe que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos após os seus intestinos terem sido liberados pergunta por tudo que você diz sobre o trato intestinal tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos isso está correto? resposta sim isso é verdade tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas bem como as combinações adequadas de alimentos pergunta nunca pensei na auto intoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos resposta bem vamos falar do desejo por sexo essa é uma força com a qual controla os fracos e os fortes os velhos e os jovens os ignorantes e os sábios na verdade domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo pergunta como se pode dominar a emoção do sexo resposta pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cúpula sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos devido a esse fato ela também é uma das forças mais perigosas se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações ou seja se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem a procura de sexo eles nunca conheceriam a pobreza pergunta pelo que estou entendendo quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza resposta sim onde o sexo não está sob controle se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação pergunta existe alguma relação entre sexo e liderança resposta sim todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são altamente sexuados mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações pergunta o hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas resposta não há diferença entre esses hábitos ambos levam para o controle hipnótico através do hábito da alienação pergunta por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar resposta devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção não é o sexo que é vulgar é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo pergunta você quer dizer pela sua afirmação que não se deve satisfazer o desejo por sexo resposta não eu quero dizer que sexo como todas as outras forças disponíveis para o homem devem ser entendido dominado e feito para servir ao homem o desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida esse desejo não pode ser aniquilado assim como não se pode parar um rio de fluir se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural ela se quebraria em outras formas menos desejáveis assim como um rio se represado procura quebrar e fluir na volta da represa a pessoa que possui autodisciplina e entende a emoção do sexo a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas pergunta quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo resposta o maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta sem uma compensação adequada a energia criativa do homem ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física o sexo é a força terapêutica mais útil da natureza mas em excesso diminui a energia magnética que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa destrói o entusiasmo acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os assuntos pergunta eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada resposta o sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra é o fator mais importante de uma personalidade agradável ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir através da voz incitar um sentimento desejado ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo mantendo-o funcionando apropriadamente ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais ele fornece a pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida ele é um grande antídoto para todas as formas de medo ele fornece imunidade contra o desencorajamento ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias aumentando a capacidade de autodefesa em resumo ele faz vencedores e não perdedores pergunta essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado resposta não elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método que a natureza utiliza-se para a perpetuação de toda a vida no planeta só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar pergunta pelo que estou entendendo baseado no que você diz a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha resposta ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria pergunta por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através de seus pais e das escolas resposta ambos negligenciam isso porque na verdade desconhecem a real natureza do sexo para a manutenção da saúde do corpo é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é manter o sistema intestinal limpo os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças pergunta a maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar as suas crianças resposta sim tanto eles quanto os professores das escolas pergunta qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo resposta está próximo do topo da lista há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos que é pensar com exatidão pergunta pelo que estou entendendo você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem resposta essa era a minha intenção para que você entendesse pensar com exatidão vem primeiro porque é a solução para todos os problemas do homem a resposta para todas as suas orações a fonte da opulência e de todas as possessões materiais o pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar ele também usa para o sexo ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço ninguém consegue estar inteiramente livre espiritualmente mentalmente fisicamente e economicamente sem aprender a arte do pensamento exato ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir como parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação capítulo 11 aprendendo com a adversidade pergunta o fracasso em algum momento é um benefício para o homem resposta sim na verdade aprender com a adversidade é o terceiro dos sete princípios mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso se esse conceito fosse de conhecimento geral eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas que uso para controlar os seres humanos pergunta mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados tive a impressão baseada na sua confissão de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar aí então você as possui sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas resposta esse é justamente o ponto assuma o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade elas se manteriam lutando e acabariam por vencer o sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar pergunta isso é tudo que se pode aprender da diversidade derrota e fracasso resposta não esse é o mínimo que alguém pode aprender detesto dizer isso mas o fracasso normalmente serve como uma benção disfarçada porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo pergunta agora estamos chegando a algum lugar então você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser e normalmente é anulada pela própria natureza isso está correto resposta não essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto a natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais a natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano através da lei do ritmo hipnótico o indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto de seu corpo com a terra através da lei da gravidade você não diria que a natureza o assassinou diria você diria que o homem negligenciou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade pergunta estou começando a entender a lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo positivo ela pode levar uma pessoa para as profundezas chegando à escravidão através da perda do privilégio da liberdade do pensamento ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações através do livre uso dos seus pensamentos dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei isso está correto? resposta agora você está conseguindo entender pergunta e sobre o fracasso? uma pessoa não fracassa intencionalmente pensando deliberadamente em falhar ninguém estimula a derrota temporária essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não possui qualquer tipo de controle como então pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento quando na verdade o fracasso destrói a ambição a força de vontade e autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? resposta o fracasso é uma circunstância feita pelo homem ele nunca é real até que seja aceito pelo homem como algo permanente colocando-se de outra forma o fracasso é um estado de espírito por isso é algo que o indivíduo pode controlar até o momento que ele se nega a exercitar esse privilégio a natureza não força as pessoas a fracassarem mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes e através dessa lei ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes em outras palavras pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente essa mesma lei de forma inexorável também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso pergunta qual o papel então que possui o fracasso em ajudar um indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa resposta o fracasso traz consigo um clímax no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo seguindo outra direção o fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa através dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos o fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido e quando o mesmo é alcançado ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida mas o fracasso faz mais do que isso ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo onde pode aprender o quanto de força de vontade ele possui o fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele o fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é em geral diretamente proporcional às experiências de derrota de derrota e fracasso que ele vivenciou antes de ser bem sucedido pergunta isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? resposta não eu recém comecei se você quer o real significado da diversidade do fracasso da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos observe a natureza em seu trabalho a natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriamente através de negócios atividades sociais e políticas e ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo quando o indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente observe cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria toda a energia e todo o poder do pensamento a única coisa permanente em todos os universos é a mudança a mudança eterna e inexorável é aquela através da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia possui a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia e cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos independente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de que maneiras ele possa ser derrotado quando o fracasso em massa toma conta de uma nação tal como a crise econômica mundial de 1929 essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e por sua vez fazer florescer novas oportunidades pergunta o que você está dizendo me intriga muito pelo que estou entendendo o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras resposta essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico por isso quando se fala do caráter de alguém seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa através da lei do ritmo hipnótico uma pessoa é boa ou ruim devido a fusão dos seus pensamentos com as suas ações através dessa lei uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido a suas aspirações planos e desejos ou a falta deles que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico pergunta isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas resposta não eu apenas comecei lembre-se de que enquanto estou falando estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas as pessoas que são bem sucedidas nos negócios o são inteiramente devido a forma como se relacionam com os seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios profissionais que são bem sucedidos o são prioritariamente devido a forma com que eles se relacionam com seus clientes é muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica e o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo um casamento fracassa ou é bem sucedido inteiramente devido a maneira com que os participantes relacionam-se um com o outro um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se a maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal porque ambos não entendem e nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico através de sua ação em que cada palavra que eles dirigem um ao outro cada ato que eles fazem e cada motivo que os levam a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade através da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual algumas vezes chamada amor ou planta uma semente de suspeita e dúvida que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta de acordo com a forma com que os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros o ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes as aspirações os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo amor ou ódio após o padrão ter tomado forma o que ocorre com o tempo ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas nessa forma silenciosa a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano em cada relacionamento humano as motivações e as ações vias desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costurada neste tão importante traço humano conhecido como caráter da mesma maneira as motivações e as ações boas virtuosas são consolidadas e impostas sobre o indivíduo você pode ver que por isso não são somente as ações de uma pessoa mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas pergunta você está entrando em águas profundas vamos manter nossa conversa perto da costa onde posso segui-los sem ter medo de afundar vai em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas tal como temos hoje resposta esse é um pensamento feliz mas deixe-me ter certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar influenciar ou escapar mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se de forma inexorável como ela trabalha um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente os seus hábitos de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade mas todo mundo pode modificar a si mesmo lembre-se contudo que em resumo todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados a lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que constituem as relações humanas mas ela não cria esses fatores antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente o termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico que na verdade não possui existência real a mente do homem consiste de energia universal alguns chamam de inteligência infinita que o indivíduo recebe apropria-se dela e organiza em formas definidas de pensamento através de um aparato físico completo conhecido como cérebro essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro através dos cinco sentidos e do sexto sentido que ainda não é bem conhecido quando qualquer forma do estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória todos os pensamentos de natureza similar são armazenados de tal forma que quando se traz um pensamento este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderno de arquivos e também é operado de forma similar as impressões de pensamento as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos são os fatores dominantes do cérebro porque eles estão sempre próximos da superfície no topo do sistema de armazenamento vulgarmente falando onde eles entram em ação voluntariamente no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina esses pensamentos cheios de emoção são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e motive-se a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos o cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado em todas essas ocasiões os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia através do funcionamento do sexto sentido o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar quaisquer impressões que estejam presentes nele a condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamentos podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos uns dos outros além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros através do sexto sentido uma pessoa pode através desse mesmo órgão físico contatar e receber informações da fonte central conhecida como inteligência infinita todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa através do sexto sentido provém de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas por isso esse tipo de informação acredita-se vem geralmente da mente subconsciente da pessoa o sexto sentido é o órgão do cérebro através do qual se recebem todas as informações todo o conhecimento todas as impressões de pensamento que não vem através de um ou de todos os cinco sentidos agora que você compreende como a mente funciona entenderá mais facilmente como e porque as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia através de relacionamentos humanos impróprios você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riqueza nas suas mais altas formas riquezas materiais mentais e espirituais além disso você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto através do entendimento e da aplicação dos princípios corretos das relações humanas entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma e que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre duas ou mais mentes entenderá porque cada ser humano deveria por sua própria escolha tornar-se o guardião do seu irmão tanto de fato como em teoria pergunta o que você diz pode ser verdade mas ainda insisto que você tem me levado para as profundezas do pensamento vamos voltar para a superfície onde eu possa nadar em águas familiares nadaremos nas águas profundas após eu aprender a nadar com maestria começamos discutindo o assunto de como lucrar com a diversidade mas me parece que perdemos o foco desse assunto resposta fizemos um desvio mas não nos alienamos o diabo nunca se aliena o desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda esta entrevista agora estamos prontos para voltar à discussão sobre a diversidade visto que a maior parte das adversidades ocorre devido às relações impróprias entre as pessoas me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente naturalmente levanta-se a questão de que o que é uma relação apropriada entre as pessoas a resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele alguma forma de benefício pergunta o que então é um relacionamento impróprio resposta qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos indivíduos pergunta como podem relacionamentos impróprios ser corrigidos resposta pela mudança da mente da pessoa que está causando relacionamento impróprio ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento algumas mentes harmonizam-se naturalmente enquanto outras colidem da mesma forma relacionamentos humanos bem sucedidos e que são feitos para durar como tal devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem além de terem interesses comuns como um meio de trazê-los para harmonia quando você fala de líderes de negócio que são bem sucedidos porque sabem como escolher homens você pode mais corretamente dizer que eles são bem sucedidos porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente saber como escolher pessoas de forma bem sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam pergunta por favor fique focado na diversidade se há possíveis benefícios a serem encontrados através da diversidade no meios resposta a diversidade livra a pessoa da vaidade e do egocentrismo ela desencoraja o egoísmo provando que nenhum indivíduo pode ser bem sucedido sem a cooperação de outros a adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental física e espiritual portanto ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las a adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos através da meditação e do pensamento introspectivo isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido através do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita a adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro de sua própria mente mas provém de fontes externas a adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos por isso ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativa para fins positivos pergunta qual o maior benefício que uma pessoa pode receber através da adversidade resposta o maior benefício da adversidade é que ela pode e geralmente o faz forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico pergunta em outras palavras o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam a realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa isso está correto? resposta sim e algo mais o fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa o fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais muitos seres humanos descobrem os seus outros eus as forças que operam através do poder do pensamento somente após alguma catástrofe que os priva do livre e do total uso dos seus corpos físicos quando o homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés ele geralmente começa a usar o seu cérebro assim coloca-se no caminho de descobrir o poder de sua própria mente pergunta quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais dinheiro por exemplo resposta a perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias contudo nenhuma tão grande quanto a de não possuir controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa exceto o poder do seu pensamento pergunta fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender através da diversidade resposta não o maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é que ele fornece uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acaba desenvolvendo um novo parâmetro com novos hábitos de pensamento novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam a maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma de adversidade que a força a mudar os seus hábitos de pensamento pergunta resposta a adversidade a adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e consequentemente levar uma pessoa a desistir de ter esperança resposta ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca devido a longos hábitos estabelecidos de alienação ela possui o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação o não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva ele luta em vez de desistir e acaba ganhando a vida não fornece imunidade contra a adversidade mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo que é suficiente para dominar todas as circunstâncias e a adversidade e convertê-las em benefícios o indivíduo possui a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos como a negligenciar e usar esse poder para a obtenção de fins negativos não existe acordo nem recusa para o uso da mente a lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso seja negativo ou positivo para sua mente mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá usar pergunta pelo que estou entendendo e pelo que você diz toda a adversidade é uma bênção resposta não eu não disse isso eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada adversidade não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem apenas a semente geralmente geralmente a semente consiste em alguma forma de conhecimento alguma ideia ou plano ou alguma oportunidade que não teria sido disponível exceto através da mudança dos hábitos de pensamento que por sua vez acabaram sendo forçados pela adversidade pergunta esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso resposta não o fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples em que ela castiga as pessoas quando estas negam-se a se adaptar às suas leis por exemplo a guerra mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem a natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente na forma de uma crise econômica mundial a crise foi inevitável e impossível de escapar ela procedeu a guerra tão naturalmente quanto a noite precede o dia e pelo funcionamento da mesma lei a lei do ritmo hipnótico pergunta pelo que estou entendendo a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava da lei de compensação resposta a lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação é a força com a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos em todas as formas de energia em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos pergunta a lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias por exemplo essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado de pensamentos negativos resposta definitivamente a lei funciona mas nem sempre é rapidamente tanto os benefícios quanto as penalidades encorridas através da lei podem ser colhidas por outros tanto antes quanto após a sua morte pode-se observar que essa lei realmente funciona porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes no funcionamento de todas as leis da natureza a quarta dimensão o tempo é um fator inexorável a quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas depende em cada momento das circunstâncias presentes a natureza faz crescer uma abóbora em três meses um carvalho leva cem anos para chegar a um bom tamanho ela converte um ovo em uma galinha em quatro semanas mas ele requer nove meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo capítulo 12 ambiente tempo harmonia e precaução pergunta agora possuo um maior entendimento das potencialidades da adversidade e do fracasso você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos sete princípios qual o seu próximo princípio? resposta o próximo princípio é a influência do ambiente pergunta vai em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos resposta o ambiente ou o meio como também pode ser chamado consiste de todas as forças mentais espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos pergunta que conexão existe se é que existe entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? resposta o ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos hábitos de pensamento são estimulados por influências do meio em outras palavras os recursos que alimentam o pensamento vem do ambiente que está à volta da pessoa hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico pergunta qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive a parte que determina mais do que todas as outras se um indivíduo faz uso positivo ou negativo de sua mente? resposta a parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si seja consciente ou inconscientemente os hábitos de pensamento daqueles com os quais eles se associam intimamente pergunta você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamento negativos? resposta sim a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes pergunta então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados? resposta sim os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos amigáveis e harmoniosos pergunta que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? resposta os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento que por sua vez compartilha a casa e os associados nas ocupações profissionais após isso vem os amigos íntimos e os conhecidos amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa pergunta por que o parceiro no casamento possui tão grande influência sobre a mente de uma pessoa? porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais de tal peso que elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente pergunta como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico? resposta todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes através do ritmo hipnótico uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes a menos que elas sejam modificadas através dos hábitos de pensamento pergunta para colocar essa verdade de outra forma uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje seja positiva ou negativa e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência torne-se permanente quando essa pessoa assumir a magnitude deste hábito de pensamento é dessa forma que a lei funciona? resposta isso está correto tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta pergunta que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? resposta os não alienados todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio pergunta existe alguma saída para o alienado? existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? resposta sim há uma saída para os alienados eles podem parar de alienar-se assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos isso eles conseguem obter através da definição de propósito pergunta isso é tudo que há para eliminar o hábito da alienação? esse hábito é apenas um estado da mente? resposta alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito pergunta qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? resposta o mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo através de um propósito definido esse tipo de aliança é conhecido como mastermind o mastermind consiste da associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento experiência educação plano ou ideia especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido através de um propósito definido os líderes mais bem sucedidos em todos os momentos da vida buscam o auxílio desse tipo de influência do meio feita especialmente para servi-los realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros para colocar a verdade de outra forma pessoas bem sucedidas devem controlar o seu ambiente garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio pergunta a responsabilidade que as pessoas possuem com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo resposta nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo por outro lado cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos pergunta essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio resposta somente os fortes sobrevivem ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo que possa de alguma maneira desenvolver hábitos de pensamentos negativos hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação independente do que ou quem possa causar esses hábitos hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para serví-lo na busca por seus propósitos e metas hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação pergunta deduzo baseado em tudo o que você disse que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por esses destinos terrenos estou colocando essa afirmação de forma correta resposta perfeitamente pergunta o que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa resposta todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos quais sejam os hábitos são os resultados de alguma forma de desejo definido pergunta o que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento resposta os desejos são impulsos de energia organizados chamados de pensamentos desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo a lei do ritmo hipnótico começa a agir e de uma vez por todas começa a traduzir isso no seu equivalente físico pensamentos dominantes que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos pergunta quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento resposta os dez motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são estes o desejo por sexo e amor o desejo por alimento o desejo por autoexpressão espiritual mental e física o desejo pela perpetuação da vida após a morte o desejo por poder sobre outros o desejo por riquezas materiais o desejo por conhecimento o desejo de imitar outros o desejo de se sobressair sobre outros os sete medos básicos esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas pergunta e os desejos negativos tais como a ganância a inveja a avareza o ciúme e o rancor esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos resposta todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos eles são inspirados por alguma forma de derrota fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva pergunta esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos se estou entendendo o que você disse todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza isso está correto? resposta isso está corretíssimo a natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo todo o espaço deve ser e na verdade é preenchido por alguma coisa tudo nesta existência tanto de natureza física como espiritual deve ser e estar em constante movimento o cérebro humano não é exceção a essa regra ele foi criado para receber organizar especializar-se e expressar o poder do pensamento quando o indivíduo não usa o cérebro para expressão de pensamentos criativos e positivos a natureza preenche o vácuo forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos não pode haver indolência ou inatividade no cérebro entenda esse princípio e você terá um novo importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento através de alguma forma de expressão tanto de princípios negativos como positivos a natureza não está interessada nesse tipo de moral ela não está interessada no certo ou no errado ela não está interessada na justiça ou na injustiça o seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza pergunta essa é uma interpretação muito reveladora da forma de como a natureza se comporta a quem devo solicitar corroboração das suas afirmações resposta aos homens de ciências aos filósofos a todos os pensadores deste mundo por último as manifestações físicas da própria natureza a natureza não possui nada parecido com matéria morta cada átomo da matéria está em constante movimento toda energia movimenta-se contínua e constantemente não existem espaços vazios em lugar algum o tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos pergunta por tudo que você está dizendo uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas resposta as fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos todo o cérebro de um adulto normal possui dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu existe e existirá pergunta a sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus é isso que você quer dizer resposta através da lei da evolução o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita a perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro através de sua adaptação às leis da natureza o tempo é o fator que trará a perfeição pergunta o que causa ciclos de eventos recorrentes tais como epidemias de doenças crises econômicas guerras e ondas de crimes resposta todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico através da qual a natureza consolida pensamentos de natureza similar faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa pergunta então a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo isso está correto resposta perfeitamente milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada através da aposta no mercado financeiro quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa elas se aterrorizaram correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros e o pânico estava instalado através do pensamento em massa de milhões de mentes todos pensando em termos de medo da pobreza a crise prolongou-se por alguns anos pergunta pelo que você está dizendo deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa através de alguma forma de ação em massa tais como crises econômicas momentos de euforia nos negócios e assim por diante isso está correto resposta você está com a ideia certa pergunta vamos agora para o próximo dos sete princípios vá em frente e o descreva resposta o próximo princípio é o tempo a quarta dimensão pergunta qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico resposta o tempo é a lei do ritmo hipnótico o lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos pergunta mas entendi pelo que você disse antes que a única coisa permanente na natureza é a mudança se isso é verdade então o tempo está constantemente mudando rearranjando-se e recombinando todas as coisas incluindo os hábitos de pensamento das pessoas como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa resposta o tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes pensamentos negativos e pensamentos positivos os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa exceto através do esforço voluntário por parte do indivíduo o tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo e então ele procede para solidificar este hábito em um ato permanente durante cada segundo de sua existência os pensamentos positivos são da mesma forma construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes o termo permanência é claro refere-se à vida natural do indivíduo literalmente falando nada é permanente o tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo pergunta agora agora possui um entendimento melhor de como o tempo trabalha quais outras características possui o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na terra resposta o tempo é o tempero que influencia a natureza através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria as pessoas não nascem com sabedoria mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem através do lapso do tempo chegar à sabedoria pelos seus pensamentos os jovens possuem sabedoria resposta somente em assuntos elementares a sabedoria vem somente com o tempo ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra exceto através do lapso do tempo pergunta o passar do tempo pode forçar o indivíduo a adquirir sabedoria resposta não a sabedoria vem somente para os não alienados que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria exceto de coisas elementares pergunta pelo que você está dizendo entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos isso está correto resposta isso é precisamente verdadeiro todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas alienadas estão sempre a merced das não alienadas e o tempo faz com que essa relação seja permanente pergunta você quer dizer que se eu me alienar ao longo da minha vida sem propósito ou objetivo definido o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim resposta corretamente pergunta o que é a sabedoria resposta a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas para ajudarem você a conseguir qualquer coisa que queira da vida pergunta então conhecimento acumulado não é sabedoria resposta serros não se conhecimento fosse sabedoria as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição pergunta o que é necessário para converter conhecimento em sabedoria resposta tempo mais o desejo por sabedoria a sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa ela é adquirida se é que é adquirida pelo pensamento positivo através de um esforço voluntário e pessoal pergunta é seguro para todas as pessoas ter conhecimento resposta nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria pergunta em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria resposta a maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos antes desse período a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos os organizando em planos em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria pergunta qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria resposta adversidade e fracasso essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la pergunta a adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria resposta não somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuraram por ela pergunta o que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria resposta o tempo e a natureza dos hábitos de pensamento pergunta conhecimento adquirido recentemente equivale-se a conhecimento já testado e comprovado resposta não conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido o tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade quantidade e confiabilidade nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado pergunta o que é um conhecimento confiável resposta é o conhecimento que se harmoniza com a lei natural o que significa que é baseado em pensamentos positivos pergunta o tempo modifica e altera os valores do conhecimento resposta sim o tempo modifica e altera todos os valores aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e invalidado amanhã devido ao rearranjo do tempo dos fatos e valores o tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras no domínio dos pensamentos existe um momento em que é próprio para semear as sementes destes e existe um momento próprio para fazer a colheita deles da mesma forma como existe o momento correto para plantar e para colher no solo da terra sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura pergunta vai em frente agora e descreva os dois últimos dos sete princípios resposta o próximo princípio é a harmonia observando-se toda a natureza pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada através da lei da harmonia por meio do funcionamento dessa lei a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de um determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente você entenderá porque a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação pergunta você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio resposta sim isso é verdade a lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive pergunta se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza quando na verdade eles desejam fugir desse meio resposta eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza a natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente contudo a natureza em sua abundante sabedoria dá a cada ser humano o privilégio de se estabelecer o seu próprio ambiente mental espiritual e físico entretanto uma vez que ele tenha escolhido seu ambiente invariavelmente ele acabará se tornando parte dele esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia pergunta em uma associação com fins comerciais por exemplo quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente resposta o indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito pergunta é simples assim resposta sim a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente pergunta acho que não consegui acompanhar bem o seu raciocínio o mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa exceto a harmonia a natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros como você explica essa inconsistência resposta não há inconsistência as influências dominantes do mundo são como você diz muito bem a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas por exemplo um grupo de homens em uma prisão pode e eles geralmente pensam e agem de maneira negativa mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonias mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem harmonia da forma como seu significado está sendo utilizado aqui quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos as influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras não importando onde elas possam estar as influências positivas são tanto quanto as negativas definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras pergunta estou começando a entender porque líderes de negócios bem sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados homens bem sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso essa é a ideia resposta essa é exatamente a ideia observe com atenção que a única coisa que os homens bem sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os seus associados outra característica de pessoas bem sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Harry Ford e um trabalhador comum pergunta agora me fale sobre o último dos sete princípios resposta o último princípio é a cautela próximo ao hábito de alienar-se a característica humana mais perigosa é a falta de cautela as pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela planejando os movimentos que fazem o alienado sempre se move com a ausência de cautela ele age primeiro e pensa depois se é que ele pensa ele não escolhe seus amigos ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos ele não escolhe uma ocupação ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego que lhe garante apenas alimentação e agasalho ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se importar das regras do negócio ele convida a doença negligenciando informar-se das regras para ter uma saúde perfeita ele convida a pobreza por negligenciar proteger-se contra influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem ele convida o medo em todas as suas formas pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo ele fracassa no casamento porque ele negligencia usar a cautela na escolha de sua parceira e ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento ele perde os seus amigos ou os converte em inimigos devido a sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira inadequada pergunta a cautela está faltando para todas as pessoas resposta não somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação o não alienado sempre age com cautela ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-los se ele enviar um mensageiro em uma missão importante ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão então ele verifica ambos para ter certeza de que os seus desejos foram cuidadosamente cumpridos ele cuida de todos os detalhes mesmo daqueles que parecem sem importância e utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso pergunta a cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela resposta o que você chama de cautela excessiva na verdade é uma expressão do medo medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes pergunta as pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva resposta sim isso algumas vezes acontece mas a maioria das pessoas criam para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta pergunta qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela resposta na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes a razão para isso é óbvia os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado a pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela através da associação alguma forma definida de benefício mental espiritual ou econômico pergunta esse método de escolher associados não seria egoísta resposta é um método sensível e que leva para a autodeterminação é o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados a cautela na seleção dos associados torna-se por isso a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem sucedida o alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos deles o não alienado cuidadosamente escolhe seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica pergunta nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa todas as pessoas bem sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados seja na espera comercial social ou profissional de seus relacionamentos resposta sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados ninguém pode estar certo do sucesso seja em qual área de atuação for por outro lado a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação resumo existem três coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam esses três fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir os três fatores mais importantes são o hábito de alienar-se a lei do ritmo hipnótico através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes e o elemento tempo esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens de forma inviolável essas três forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações além disso as dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias as quais foram consolidadas através do hábito da alienação com a colaboração do tempo Samuel Ansou não perdeu o seu império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica ele começou a perder muito antes da crise quando ele tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera se em algum momento um homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação do ritmo hipnótico e do tempo esse homem foi Samuel Ansou eu estou escrevendo sobre o senhor Ansou baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas os quais datam desde o tempo em que eu servi com ele durante a primeira guerra mundial até o momento da sua tentativa doentia de fugir de si mesmo Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o senhor Ansou mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo você quer saber a razão? eu lhe contarei Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto o tempo é um poderoso amigo de Ford porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva com a ajuda de pensamentos de sua própria criação cercado por planos próprios pegue qualquer circunstância que você deseje messe com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação do ritmo hipnótico e do tempo e você certamente terá as causas mais apuradas de todo fracasso ou de todo sucesso Franklin D. Roosevelt assumiu seu gabinete com um estrondo durante o seu primeiro mandato mas ele tinha um propósito principal em mente e esse propósito era bem definido seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise ao trabalhar na busca de seu propósito não havia alienação as forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido pela primeira vez na história da América os jornais de todas as inclinações políticas as igrejas de todas as denominações as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se formando uma força estupenda com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergências poucos dias após ele assumir a presidência eu perguntei a ele qual era o seu maior problema e ele respondeu não é uma questão de maior ou menor nós temos apenas um problema e este problema é parar o medo e suplantá-lo com a fé antes do final do seu primeiro ano o presidente havia vencido o medo e o suplantado pela fé e a nação estava vagarosamente mas no caminho certo para sair de uma vez por todas da selva da crise no final do seu primeiro mandato marque bem o elemento tempo o presidente havia consolidado de forma tão efetiva as formas dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando pronta desejosa e entusiasticamente apta a segui-lo não importando o caminho que ele seguisse estes são fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido os jornais ou escutado o rádio então veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder elas a expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato com uma votação quase unânime perdendo somente em dois estados agora observe como a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção o presidente mudou a sua política baseado em definição de propósito e entrou para indefinição e para a alienação a sua mudança na política dividiu o poderoso partido trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do congresso e mais importante do que isso ele dividiu o povo americano em dois grupos prós e contras e com o resultado final que o que sobrou daquele presidente foi somente o seu sorriso de um milhão de dólares e seu aperto de mão firme obviamente não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida americana aqui então temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força através da definição de propósito e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação tanto na subida quanto em sua queda pôde-se ver claramente o funcionamento da alienação e da não alienação alcançando um pico através do poder do ritmo hipnótico e do tempo em toda a minha vida o diabo teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo ele viu eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios os quais muitos teriam dado tudo o que tinham para tê-las ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com outros particularmente na minha falta de cautela nos negócios a circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual finalmente eu dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal orientada para o sucesso alienei-me em algum momento ou outro em pequenas ações e decisões mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso essas análises mostraram que somente duas de cada 100 pessoas possuem um objetivo definido na vida as outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação parece-me mais do que uma coincidência de que minhas análises claramente corroboram as afirmações do diabo de que ele controla 98 de cada 100 pessoas devido justamente ao hábito da alienação olhando para o passado e analisando a minha própria carreira eu posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais eu me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para a obtenção do meu maior propósito na vida da minha experiência em ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias eu sei definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam um com o outro o fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no seu casamento as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas se houvesse uma política definida para fazê-lo eles não vivem a sua vida de casal com definição de propósito com definição de propósito assim a história é feita desde o princípio dos tempos o homem que possui o plano mais definido com propósito e força caminha para a vitória os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados a resposta não é difícil de encontrar não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la da minha parte eu preferiria procurar a resposta no diabo porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-la elas dominaram o hábito da alienação elas possuem políticas definidas planos definidos e objetivos definidos a sua oposição que muitas vezes está em número maior não tem chance alguma contra elas porque a oposição não possui um plano nenhum propósito e também não possui uma política exceto a de alienar-se esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las naquelas três breves frases você possui todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso a força e a falta dela chegamos agora perto do fim de nossa visita através deste livro se fôssemos tentar colocar com apenas uma frase a coisa mais importante que eu tentei expressar através deste livro seria algo do tipo os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos através da definição de propósito amparada por planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo aí você tem a fase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever através deste livro com o máximo de brevidade e simplicidade se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida você verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma que ela cobre todos os relacionamentos humanos todos os pensamentos humanos objetivos e também desejos então aqui estamos no final da mais estranha de todas as milhares de entrevistas que eu fiz com as maiores personalidades por um período de mais de 50 anos de trabalho na minha procura pelas verdades da vida que levam a felicidade e a segurança econômica é estranho no entanto que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie Edson e Ford eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza o fracasso e a adversidade em centenas de formas antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina de nosso caminho mas o mais estranho de toda esta dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual se eu a tivesse entendido poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial sem ter de me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza eu enxergo agora no final da minha entrevista com o diabo que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando e eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância sempre disponível esperando pelo meu comando eu procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia através do qual os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos de acordo com a natureza desses pensamentos infelizmente eu não entendi essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão porque se eu tivesse entendido teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no vale da sombra da vida a história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você para beneficiar-se da leitura desta entrevista você precisa concordar com cada porção dela você somente tem que pensar e chegar às suas próprias conclusões em relação a cada parte desta entrevista o quão razoável ela é você é o juiz o jurado e o advogado tanto da defesa quanto da acusação se você não vencer o seu caso a perda e a causa da perda serão somente suas epílogo uma noite um velho índio xeroqui contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele ele disse meu filho esta luta é entre dois lobos um é mal raiva inveja ganância medo arrogância desespero autopiedade mentira sentimento de inferioridade culpa orgulho e ego o outro é bom alegria coragem paz autodeterminação serenidade humildade bondade empatia verdade compaixão e fé o neto ouvindo tudo atentamente então perguntou ao avô qual dos lobos vence o velho xeroqui respondeu simplesmente aquele que eu alimento muito já se escreveu sobre a batalha entre o bem e o mal mas mesmo com toda a tecnologia que hoje nos rodeia permanecemos basicamente com os mesmos questionamentos do passado quem somos de onde viemos o que estamos fazendo aqui para onde vamos pergunta simples mas que mesmo se colocássemos todos os maiores computadores do mundo lado a lado não conseguiríamos decifrá-las procuramos incessantemente quase que diariamente por respostas na verdade internamente somos peritos em grandes questionamentos e na maior parte das vezes buscamos as soluções externamente seja nas religiões nas filosofias de vida ou nos cultos dos mais variados tipos Napoleon Hill decidiu buscar respostas com ninguém menos do que o próprio diabo figura mitológica para alguns fonte de medo e desespero para outros o fato é que o senhor Hill conseguiu colocar em forma de entrevista aquilo que muitos de nós questionamos há muito tempo independente da religião culto ou filosofia de que possamos fazer parte o diabo mexe com nossa imaginação e nos faz parar e refletir sobre a sua real natureza o diabo efetivamente existe quem o alimenta não seria por acaso nosso ego que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho da virtude conforme aprendemos com o doutor Hill a alienação hoje ocorre não somente com os meios que foram descritos no livro que por sua vez data de 1938 mas também vem com novos e poderosos instrumentos que o diabo utiliza para alcançar os seus objetivos as drogas a internet os videogames os aplicativos de celulares e tudo que a tecnologia trouxe de informação e comodidade ao alcance fácil de nossos dedos ou trouxe e nunca estivemos tão afastados de nós mesmos digerindo nossa mais nova ingestão tecnológica com relação às pessoas conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas pode existir maior alienação do que esta nos afogamos em meio a modernização e parece que o bote salva vidas está longe cada vez mais longe de nosso alcance caminhamos hoje com muita pressa e utilizamos a mais alta tecnologia para saber de coisas que no passado saberíamos meses depois quem sabe anos mas ainda temos junto de nós um mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização e esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia nossa mente e nosso coração qual foi a maior armadilha que o diabo criou para o homem foi sem dúvida plantar na sua mente a incerteza de sua existência assim como o fracasso e o sucesso devem ser considerados armadilhas mentais pois ambos provém dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos analisando-se a lei do ritmo hipnótico que também pode ser considerada como lei da inércia da vida temos que os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano ou seja se cultivarmos a mente encoberta pelo medo pela culpa e pela dúvida acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos e não precisamos ser expertos para saber que o tipo de resultados alcançaremos ao passo que se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé coragem gratidão alegria com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos o desafio é como conseguir isso parece fácil manter a mente positiva mas o dia a dia nos mostra o quanto de nossa atenção permanece focada em coisas que na verdade não correspondem a estratégia principal do nosso sonho os problemas que aparecem em nossas vidas tomam boa parte de nosso tempo e acabam por fazer com que desviemos nossa atenção para quem de nossa meta principal aprendemos que devemos planejar planejar e quando estiver tudo planejado devemos planejar mais ainda entretanto isso nos leva a concretização de nossas metas ou seria mais inteligente estabelecermos um objetivo principal e aproveitarmos todas as oportunidades que aparecem em nosso caminho já dizia Zoroastro conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo o verdadeiro sentido da vida que vem sendo buscado pelos maçons Rosas Cruzes Illuminati e demais ordens e religiões de todo o universo certamente não está impresso em nenhum livro mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os seus medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal provavelmente encontrarão a verdade e ela por certo estará mais perto do que jamais imaginaram seja qual for o mapa utilizado para encontrar o caminho a Bíblia a Torá o Alcorão ou os Vedas ou todos os demais livros sagrados das religiões não podemos esquecer nunca que eles são somente o mapa e não o território e que a mensagem é muito mais importante que o fato histórico a mensagem contém em si mesma a sua própria verdade entretanto ela somente passa a ter real existência se for praticada e se servir para fazer com que todos os homens e mulheres deste mundo possam viver o pleno sucesso que por sua vez não se trata de acumulação de riquezas materiais mas sim do tributo a alegria a simplicidade e a tão desejada paz de espírito este livro foi um presente deixado pelo doutor Napoleão Rio ao mundo ficou 73 anos escondido por motivos não tão bem esclarecidos mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós interpretar baseado em nossas próprias experiências de vida quando perguntaram a Napoleão Rio se a entrevista havia sido efetivamente feita com a presença do diabo ele respondeu após a leitura do livro cabe a cada um tirar as suas próprias conclusões mas ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que em todas as minas existentes em todos os tempos no planeta terra faça a sua parte faça deste livro seu livro de cabeceira e dê um exemplar de presente àquela pessoa que você mais estima que assim seja sincera e fraternalmente M. Conte Jr.